Declaro aberto o primeiro seminário da Comissão Especial de Aprimoramento das Instituições Brasileiras e hoje o nosso tema é Estado versus Governo, o Estado e o Governo. Foram convidados e encontram-se presentes os seguintes expositores. Doutor Asir Almeida, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Doutor Ingo Wolfgang Sarlat, juiz do TRE do Rio Grande do Sul, juiz de direito em Porto Alegre e professor titular da PUC Rio Grande do Sul. Doutor José Celso Cardoso Júnior, doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e diretor de monitoramento do PPA, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Doutor Luiz Moreira Gomes Júnior, que é jurista, conselheiro nacional do Ministério Público, diretora acadêmica da Faculdade de Direito de Contagem. E a doutora Valéria Alpino Bigonha Salgado, diretora do Departamento de Inovação e Melhoria de Gestão, também do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esclareço que o doutor Antônio Carlos Bigonha, procurador-chefe da Procuradoria Geral Regional da República, da primeira região, convidado para o evento, não pôde comparecer em virtude de compromissos e compromissos anteriormente agendados, coincidentes com a data desse evento. Eu, inicialmente, dou a palavra, passo a palavra para o doutor Ingo Wolfgang Sarler, como eu já disse, é juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, juiz de Direito em Porto Alegre, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de lembrar que essa sessão, ela está sendo taquigrafada, filmada e gravada. Peço aos expositores que eles disponham de um tempo para a sua fala de até 20 minutos. Com a palavra, o doutor Ingo Wolfgang. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente a honra e o privilégio do convite, saudar o deputado Saraiva Filipe como presidente dos trabalhos da comissão, também o deputado Rogério Carvalho, relator. Saudar os ilustres componentes desse painel. Prazer em conhecê-los, especialmente alguns, e por isso eu já conheço há algum tempo, já conheço também de nome. É evidente que estou aqui num determinado lugar de fala, sou juiz estadual, juiz de carreira, atualmente também no TRE, e temporariamente sou professor da PUC do Rio Grande do Sul. Portanto, a minha perspectiva de fala aqui é daquilo que eu tenho eventualmente como contribuir como estudioso do direito constitucional brasileiro e um, digamos assim, aficionado defensor da nossa Constituição Federal de 1978, que aliás foi produto dessa mesma casa, desse mesmo congresso nacional. Eu também gostaria de ideologiar muito a forma pela qual foi feito o convite, acompanhar de uma problematização prévia, que permite também direcionarmos o foco da nossa fala, e vou acompanhar exatamente os três segmentos da problematização que me foi proposta, e que visivelmente se encadeia com as problematizações colocadas para os demais participantes desse painel. Bom, e exatamente a primeira parte da problematização que eu transmito aqui seriam quais as funções do governo do Estado brasileiro, conforme a Constituição Federal de 1988, para o pagamento da dívida social. Bom, uma resposta fácil seria, bom, vamos ler a Constituição, e ali estão realmente anunciados uma série de objetivos da República, uma série de tarefas cometidas ao Estado brasileiro, e também aos governos que gerem, digamos assim, o Estado brasileiro. Eu só gostaria de fazer aqui uma ressalva, que eu entendo que por dívida social, e parece que a própria problematização já induz isso, nós estamos na verdade falando de deveres e de proteção e promoção do Estado, expressa e implicitamente consagrados em primeira linha na Constituição Federal de 1988. Isso também inclui deveres historicamente carentes de efetivação, que foram em parte retomados pelo Constituinte, e também reformatados pelo Constituinte de 1988, e integrados num modelo de Constituição que não é um modelo atualmente comum e difundido no constitucionalismo contemporâneo, que é um modelo de Constituição dirigente. E por mais que, eventualmente, alguns não gostem disso, a nossa Constituição é uma Constituição designadamente, inexoravelmente dirigente, pelo menos enquanto um outro Pacto Constituinte não surgia. Por isso, me parece também que a nossa Constituição tem um forte, digamos assim, uma forte ênfase na política interna, mas também foi uma Constituição que, precocemente, dada a sua promulgação em 1988, é uma Constituição também de um Estado constitucional aberto, portanto, tem também um compromisso forte, incluindo nos princípios fundamentais, com a integração regional, latino-americana, também com a abertura ao Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Portanto, é nessa interface que também quero, digamos assim, colocar rapidamente o que eu vou expor aqui. As fortes desigualdades regionais internas, uma estrutura federal carente de aperfeiçoalmente e acrescente necessidade de articulação com os fenômenos transnacionais, exigem, portanto, a reconstrução não apenas da soberania externa, mas também, especialmente, da soberania no plano interno. E uma das grandes tarefas que segue sendo assegurar níveis eficientes de descentralização com cooperação e integração interna e externa. É por isso que a governabilidade, no meu sentido, passa fatalmente por o que se chama de localismos e regionalismos. Outro sim, não há como pagar a dívida social sem algumas medidas e estratégias. Dado o tempo, vou fazer um rápido elenco aqui, porque depois quero desencadear a minha contribuição para algumas proposições. Primeiro, dessas estratégias, todos conhecem, são novos e ou mais eficazes modelos de regulação, que faz um problema central, hoje, gestão no Brasil. Métodos de governança e gestão mais ágeis de inovadores. Aplicação das novas tecnologias de comunicação e informação à gestão e à governança. Mais inclusão digital e tecnológica correspondente, que nós temos bastante tecnologia já embutida nos nossos processos, mas pouca inclusão digital que possa absorver esses processos. Reforma e capacitação do setor público. E aí vai entrar a meritocracia, que também me foi colocada como problema. Melhor equacionamento da relação público-privado. E mecanismos mais eficientes de participação popular e controle social. E investir numa simetria difícil entre regulação, compliance e accountability. As três grandes grandezas que, percebem hoje no mundo atual, são decisivas para o modelo de Estado e gestão adequado. Tais medidas estratégicas, entre outras, precisam ser apropriadas e incorporadas à feição dos órgãos estatais e adequadas a uma nova relação entre os poderes do Estado e os governos. Por outro lado, implica em todos os ambientes considerar um viés marcadamente igualitário, que representa um dos grandes estes da Constituição de 1988, com investimento em mecanismos meritocráticos, que nem sempre é fácil. Igualitarismo e meritocracia são de difícil conciliação. A complexidade dinamiza as relações sociais e econômicas, portanto, é um desafio do progresso e desenvolvimento, só com conhecimento e capacitação. Por isso, meritocracia é indispensável, por um lado. E todos sabemos que há de respeito dos grandes avanços, especialmente no nível superior, na pesquisa e desenvolvimento, basta todos os programas que nós estamos hoje vivenciando, dos quais também o último, o GURT, tem investido muito, basta ver o Ciências Sem Fronteiras, o investimento em bolsa para o exterior, e uma série de outros programas, ainda temos um fosso muito profundo em relação à educação de base e ensino médio. Pelo menos também, uma experiência como professor me mostra isso. Nós estamos com doutores e pós-doutores formando em vários países com excelência, mas no nível médio e ensino fundamental, estamos com deficiências profundas ainda, que são justamente a base onde se pode apostar em meritocracia e mais igualdade nesse patamar. A realização das tarefas relativas à efetividade das redes sociais, com primazia para a educação, saúde e trabalho, que, por sua vez, deve observar simetria constitucional entre capital e trabalho. Sabe, se foi discutido até na Constituinte, acho erradamente que a nossa Constituição tem um compromisso simétrico entre valores sociais e trabalho e a iniciativa do artigo primeiro, nos princípios fundamentais. E as políticas públicas de Estado e Governo também se citam nesse marco. E com isso eu já vou para o próximo segmento, as políticas não se confundem, mas determinam ou deveriam determinar as chamadas políticas de governança ou de governo. E aqui eu parte uma distinção que não é líquida quanto à sua configuração. Eu penso que políticas de Estado são políticas voltadas ao cumprimento dos objetivos e deveres funcionais e políticas de governo e governança são programas dos partidos políticos que estão na base das ações dos governos que buscam concretizar, expandir, aperfeiçoar essas políticas de Estado, que são as imposições constitucionais, que são a nossa dívida social, pela forma como estou abordando aqui. Portanto, políticas públicas de Estado e de governo são meios de realização de determinados objetivos estatais. A Constituição Federal, de 88, basta olhar para o artigo 3º, a realização dos direitos sociais e os objetivos da ordem econômica e social. Mas, na estrutura constitucional brasileira, o governo e suas políticas estão a serviço dos objetivos constitucionais, primazia, portanto, das políticas de Estado. Isso me parece que é relevante, no último módulo, nos falar de qual é o papel de cada órgão estatal nesse processo, quanto ele pode ou não deve intervir nas políticas de governo. A segunda parte da problematização, e perdoe que estou correndo um pouco, cumprindo o script, para ficar no tempo, diz respeito a como opera o pressuposto à mediocracia e como tornar as estruturas estatais mais acessíveis à democracia. Como eu já adiantar, políticas públicas da Constituição Federal são essencialmente políticas orientadas para a igualdade. A Constituição está permeada de mandamentos de políticas, inclusive ações afirmativas, cogentes, que têm sido até cumpridas ao longo do tempo pelos governos. Por isso, não se pode falar em democracia com forte conteúdo meritocrático, pelo menos não no atual marco constitucional positivo brasileiro. Pelo menos é uma equação difícil. Em outras palavras, a Constituição Federal não planejou uma meritocracia. Pelo menos não no sentido, tem também sentido, já atribuído a esse termo, de uma aristocracia democrática, uma democracia aristocrática de elites. que essa não é um governo para todos, nem de todos para todos. Mas o embutimento de modelos meritocráticos de forma progressiva para dar consistência e eficácia às políticas de Estado e de governo, especialmente por uma capacitação permanente de um corpo de servidores, Estado, tecnicamente preparado e não dependente dos governos de plantão, digamos assim, sejam quais forem as siglas partidárias, é essencial e necessário. Basta averiguar para o modelo de países envolvidos, que investem cada vez mais, ou já investiram, em corpos de serviço público permanentes, tecnicamente estruturados, altamente qualificados, e não politicamente nomeados. Numa projeção para o futuro, pode ser viável, sim, uma maior aproximação entre igualdade e mérito, se seguirmos essa linha de orientação. Aqui já é uma proposição que pode ser muito singela, mas que me parece que está embutida num certo modelo de, não só de legislação brasileira, mas induindo um modelo de atuação jurisdicional brasileira. Diz como o juiz também, o Poder Judiciário, tem seus méritos também, mas também tem, evidentemente, algumas lições a levar a sério. Que é confundir o dignado da pessoa humana com assistencialismo. O dignado da pessoa humana, acima de tudo, a autonomia com responsabilidade. No Estado social, com responsabilidade social. Portanto, investir em políticas de igualdade, não é investir em políticas de assistencialismo. E uma lógica que demite de responsabilidade, mesmo os que menos têm, não é uma compensação adequada para esses déficits de inclusão social. Lembro que o Provinho do Sepúlveda pertence a uma decisão mais neutra, que envolvia uma opção legislativa do Congresso, que foi permitir a penhora do imóvel criador, uma opção bem neutra, mas que tem um impacto mercadológico. O Supremo Tribunal Federal foi defrontado com a consolaridade dessa opção legislativa. E o Sepúlveda pertence, no meu sentir, muito bem colocou, também para pegar um membro que hoje não integra mais o Supremo, diz que o Poder Judiciário tem que ter um certo cuidado em tratar os cidadãos como se fossem quase semi-imputáveis ou carentes de possibilidade de definir as suas próprias condutas. As pessoas têm que começar a ser cobradas, inclusive quando assinem um contrato, sempre do pressuposto que nós estamos tratando de um bando de imposto suficientes que não sabem o que estão fazendo. Aquela coisa que uma professora conhecida na Alemanha, de Frankfurt, a Ineborg Maus, que o Poder Judiciário não deve ser o superego da sociedade, a sociedade crítica, me parece que também tem um bom cunho de razão aqui. Eu diria assim, as experiências legislativas algumas recentes mostram que é possível equacionar isso. A nova legislação de cotas do Supremo Público Federal que busca conciliar tanto cotas raciais com ensino público, e mais, guardando também um espaço para a metrocacia, que são as outras vagas, e parecem caminhos possíveis de equacionamento. E vamos para a terceira parte, para ficar no nosso tempo, como evitar e reduzir o risco das instituições de Estado e invadir a zona de competências e o poder de dever dos governos. Para quem é juiz, é difícil falar nisso, e logo ser acusado de ativista judicial. Muito bem, a formulação que sugere aqui é que, na verdade, se trata de um problema isso. A problematização foi feita quase parte do pressuposto que isso é um problema atual no Brasil. Eu diria que isso é um problema em parte, eu diria que é o contrário, a intervenção dos órgãos estatais, e aí estatais, os três poderes. Nas ações de governo, me parece que isso é um pressuposto, que a própria Constituição Federal assim ou previu, previu em vários momentos, um sistema constitucional de repartição de competências, carente de desenvolvimento com certeza, mas que está ali posto no plano federativo, um controle externo, por parte do poder legislativo, um controle social, pelo menos, embutido em vários momentos da Constituição, como sendo cogente, um poder judiciário fortalecido, fortalecido, alguns dizem que é até demais, mas, de qualquer sorte, por um controle de constitucionalidade das leis, por um acesso à justiça generalizado, que sequer pode ser subtraído ao cidadão, o juiz, portanto, não pode não decidir, a Constituição Federal não admite que o juiz não decida, a responsabilidade política dos agentes políticos, ou seja, nós temos um conjunto de critérios e mecanismos constitucionais que não só induzem, como impõem a intervenção dos órgãos estatais nas ações de governo. A técnica de separação dos poderes, hoje relida em todos os países modernos, com os países modernos, não é mais a divisão de um poder ou nem indivisível, mas sim uma técnica de limitação recíproca, racionalização, exercício das funções de poder, numa perspectiva também, eventualmente, de cooperação. E nessa perspectiva, repito, nós temos sim um poder dever dos órgãos estatais, inclusive do juiz, mas não só do poder judiciário, e não nem em primeira linha do poder judiciário, de bloquear ações governamentais que desbordam os limites constitucionais. Políticas de governo, em primeira linha, são políticas que devem concretizar, nos limites bastante flexíveis da ordem constitucional, as políticas de Estado, e aperfeiçoá-las e desenvolvê-las. Ainda mais. O problema é como cada um desses órgãos estatais vai poder se limitar, ou se autolimitar, no exercício das suas competências constitucionais. É claro que como juiz, agora uma rápida menção, já ao final, sobre essas relações bastante intrincadas, e naturalmente tensas, e não só aqui no Brasil, ele poderia judiciar e os demais atores estatais. Mas essas tensões também existem, por exemplo, no objetivo executivo, são frequentíssimas, em qualquer lugar do mundo também, e nem diria que são menos tensas que as relações de poder judiciário, poder legislativo. Então, me parece que essas tensões e mesmo desembates, eles, repito, não são pressuposto mesmo, a questão é como controlá-los e mitigá-los, de forma que isso não torne o país realmente paralisado por causa disso. Portanto, repito que a Constituição Federal não permite aos juízes não decidir, e criou os instrumentos para tanto. Eu quero dar um exemplo, que me é muito caro, que é o exemplo da chamada judicialização da saúde. Já participei até de um painel aqui na Câmara sobre isso. Esse é um tema que continua atual. Mas houve uma fase onde o Poder Legislativo elaborou uma emenda constitucional, a emenda 29, seguida de uma fase de inação legislativa, mas sabemos que não foi uma inação proposital, porque também houve embates fortíssimos entre o Legislativo e o Governo Federal para que se buscasse uma regulamentação que satisfizesse as duas esferas, que esse é o grande problema. E nesse meio tempo, durante praticamente 10 anos, ou mais de 10 anos, sem que viesse a ação legislativa, e com milhares, centenas de milhares de demandas aportando ao Poder Judiciário, não há outro juiz, ainda mais no tema constitucional, que não possa e não deva decidir. E, de certa forma, é natural que o que no vácuo da inação legislativa, e não estou nem dizendo que foi de forma injustificada, cresça um espaço de atuação do Poder Judiciário que em outros países é menor, porque não existe tal vácuo de ação ou de inação legislativa. Da mesma forma, grande parte, hoje já está aprovada as ações em matéria de saúde, são ações que apenas se busca o cumprimento de políticas já implementadas pelo legislador. Na verdade, o problema de gestão, de execução de políticas públicas já postas, tanto pelo Estado, quanto pelos governos. Então, já é um déficit de execução, onde, em princípio, sequer se trata de controle da política em cima, da falta de execução adequada de uma certa política pública. E, evidentemente, se percebe em outros ambientes também, a greve de servidor público. são 25 anos quase de falta de lei regulamentadora. E é evidente que aqui, mesmo em países onde nós temos uma relação constitucional talvez um pouco mais saudável, refiro aqui a Alemanha, há várias decisões do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha remetendo o legislativo à missão de fazer a lei, quando se constata uma missão constitucional, e, de certa forma, com raríssimos casos em que se ultrapassou o prazo, o legislativo acabou fazendo a lei nesse prazo. A Corte Constitucional não assumiu o papel do legislativo. Ela disse que havia uma mora legislativa, e o legislativo cumpriu, então, sua função com toda a autonomia nesse prazo. Evidente que isso não era a nossa tradição brasileira. Da mesma forma, me parece que existe um outro espaço interessante, já uma proposição prática também, existe um outro espaço interessante que talvez até dispensasse propostas como essa da PEC 33, que é tão polêmica. O próprio Poder Judiciário já está claro no sistema constitucional brasileiro que as súmulas e decisões do Poder Judiciário, especialmente em matéria de controle de constitucionalidade, não vinculam o legislador. Vinculam o Poder Executivo e vinculam o juiz, mas não o legislador. E as próprias súmulas e decisões vinculantes também deixam espaços importantes de manobra para que o próprio legislador possa eventualmente retomar a regulamentação inclusive como contraponto à própria simulação ou no estado normativo de um tribunal como o Supremo. Há espaços aqui que me parecem inexplorados de ação, inclusive para o legislador assumir ou reassumir, digamos assim, no contraponto algumas funções constitucionais. E especialmente me parece que está faltando no Brasil investir naquilo que a doutrina hoje chama de buscando o direito americano de diálogo institucional. mecanismos maiores de aproximação no debate entre os poderes seminais dessa natureza se multiplicar e acho que essas iniciativas podem começar a abrir um caminho saudável para as relações. tentei ser rápido, agradeço pela participação e depois estou à disposição para o debate. Muito obrigado. nós agradecemos a participação do doutor Ingo Wolfgang e gostaria de agradecer aqui a presença do nosso deputado Rogério Carvalho que é o nosso relator do deputado constituinte deputado Zé Genuíno deputado Mário Eringer e eu vou passar a palavra agora para o doutor Acir Almeida que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Alô? Oi. Boa tarde senhores parlamentares e demais presentes primeiro agradecer o convite da comissão especial especialmente ao senhor presidente deputado Felipe Saraiva seu relator deputado Rogério Carvalho bom eu sou técnico de planejamento e pesquisa do IPEA sou cientista político e dentro do tema que foi proposto na minha fala eu vou abordar a relação entre executivo e legislativo no Brasil no pós 88 com foco na produção legal a minha fala eu vou apresentar alguns dados para a gente refletir um pouco sobre duas noções muito comuns tanto entre os comentaristas políticos e os estudiosos da política no Brasil as noções de que o presidente o executivo brasileiro domina o processo de produção legal no país no pós 88 eu vou problematizar isso um pouco vou mostrar que não é bem assim e vou tentar concluir com uma perspectiva um pouco mais otimista para essa casa aqui ok então falar um pouco dos padrões de produção legislativa no pós 88 dois conceitos que são muito importantes para quem estuda produção legal e investiga a relação entre executivo e legislativo primeiro é sucesso e segundo é dominância do executivo o sucesso do executivo é o quanto a taxa de sucesso do executivo é o quanto das suas iniciativas de lei o presidente consegue aprovar dentro do mandato dele e o outro conceito de dominância é das leis produzidas num determinado tempo num ano ou numa legislatura quantas foram iniciadas pelo executivo a percepção comum é que no pós 88 o executivo tem um sucesso legal muito elevado e uma dominância legislativa também muito elevada e ambos estáveis ao longo do período então se você pega no total dos últimos 20 e tantos anos 73% das iniciativas do executivo as propostas de lei do executivo são aprovadas pelo congresso dentro do próprio mandato do presidente isso é uma taxa de sucesso muito alta para padrões internacionais é basicamente a taxa que se encontra que se observa nos países parlamentaristas entre países presidencialistas a taxa média é entre 50 e 60% em termos de taxa de dominância 82% das leis produzidas no pós 88 partiram do executivo também é uma taxa muito elevada então olhando esses dois dados e o que se tem concluído normalmente é que o presidente da república o executivo domina o processo legislativo aprova praticamente tudo que manda e tudo que é aprovado parte do executivo e o congresso teria então um papel secundário no processo de produção legal mas algumas explicações que existem na literatura focam na estrutura institucional exatamente um dos elementos a serem debatidos nessa comissão especial ou seja é a estrutura institucional que favoreceria o sucesso e a dominância do executivo no caso os poderes fortes do presidente poder de editar medidas provisórias exclusividade iniciativa em área tributária administrativa poder de requerer urgência unilateral para os seus projetos fora o controle sobre orçamento no caso um outro conjunto de aspectos institucionais importantes são regimentais da própria casa a concentração de poderes nos líderes partidários isso fica muito claro quando a gente contrasta com a constituição de 46 os líderes partidários hoje principalmente na câmara tem um poder muito grande sobre definição de agenda a pauta legislativa poder muito grande sobre a composição das comissões de representação de bancada em votações que a literatura diz é que quando o presidente consegue a cooperação com líderes de partido que representam a maioria isso facilita o controle da agenda legislativa e daí a dominância do governo na produção legal um ponto que ainda não é consenso que ainda tem muito debate é como é que o executivo consegue o sucesso ou seja como é que ele aprova as leis as iniciativas dele a questão da disciplina da base governista como se constrói a disciplina ainda é um ponto debatido mas o fato é ou pelo menos se dá como fato de que perdão que o sucesso e a dominância do executivo são muito muito elevados bom isso tem ensejado uma certa interpretação sobre o congresso de que ele é basicamente uma casa uma instituição reativa não pode ser considerada uma instituição ativa na produção legal porque dada a evidência de dominância do executivo nessa área também não pode ser considerado meramente carimbador porque a gente tem evidência vários estudos mostram que a casa modifica as proposições do executivo tem uma atividade de amenda muito forte e em vários casos modifica substancialmente então a caracterização costuma ser de reativo não é nem carimbador nem chega a ser ativo e vários estudos sugerem que processos e resultados legislativos são condicionados a preferência de uma maioria parlamentar então quer dizer não é que o congresso esteja à margem apenas ele está num papel secundário digamos assim pela interpretação vigente e a grande pergunta é o congresso toma desse forma independente ele tem autonomia ou seja de fato não estou tratando aqui de questões formais estou tratando de questões de fato o que os dados mostram isso é mais difícil de responder esse tipo de análise a gente não tem eu estou esquecendo de passar isso é mais difícil de responder olhando para os dados de produção legal mas existem alguns indicadores que eu vou apresentar agora que sugerem um cenário um pouco mais otimista esse gráfico mostra a taxa de sucesso dos presidentes brasileiros no pós 88 o nível aí significa a percentagem de projetos de iniciativas de lei do executivo que ele aprova dentro do mandato dele dentro do mandato do presidente então quer dizer é na faixa dos 70% e bastante estável ao longo do período pós 88 é essa evidência que tem sido como é que se diz utilizada para caracterizar o congresso como reativo secundário no processo de produção legislativa só que dentro desse cômputo dessa taxa tem uma série de coisas que não se considera primeiro é a ação estratégica do executivo é razoável imaginar que o presidente não vai mandar algo para o congresso que ele acha que vai ser modificado contra a preferência dele então se ele é estratégico nessa relação claro que ele vai mandar já tem uma probabilidade de sucesso grande outra esperta que essa medida não considera não separa iniciativas triviais de iniciativas relevantes então por exemplo se a gente uma boa parte disso aí é proposição orçamentária são os créditos adicionais então se a gente exclui os créditos adicionais as aberturas de crédito adicional que normalmente são proposições de pouco conflito partidário pode ser considerado trivial do ponto de vista político partidário essa taxa de sucesso cai em boa medida a variação dela não muda muito mas ela cai bastante ou seja o sucesso do executivo quando a gente exclui o que é politicamente trivial a medida cai bastante uma outra coisa que a gente pode fazer é olhar apenas para o que foi aprovado no conteúdo original sem emendas parlamentares novamente a taxa cai bastante para níveis entre 40 e 20% cerca de 30 e a variação é um pouco diferente mostra um quadro um tanto diferente e com uma queda gradativa desde a legislatura 95 99 95 98 ou seja o quadro muda conforme a gente considera alguns aspectos dessa medida o sucesso do executivo por esse último critério não é tão grande assim um outro aspecto que eu vou um outro conjunto de dados que merece ser avaliado é a taxa de dominância ou seja o quanto da produção legal partiu do executivo esse gráfico mostra as barrinhas em branco são as leis originadas do executivo e as cinzas as leis originadas do congresso eu tenho isso desde 89 o que a gente pode observar para o finalzinho aqui eu vou levantar desculpa é que a relação vai se invertendo o número de leis aprovadas de origem do congresso começa a aumentar significativamente e a do executivo vai diminuindo mostrando que se a gente pegar essa taxa de dominância fizer o cálculo o que era elevado estável a partir de 2005 2006 começa a ter uma queda progressiva significando que o congresso está progressivamente recuperando a sua atividade de legislar por conta própria esses dois conjuntos de dados quanto ao sucesso e a dominância essas modificações são recentes a gente não tem ainda na academia nos estudos boas explicações para elas mas elas indicam ou sugerem uma recuperação digamos assim da proatividade legislativa do congresso vis-à-vis do executivo ou seja talvez seja um padrão novo que esteja se descortinando reparem que já nos últimos anos aqui 2009 e 2012 o congresso produziu leis em quantidade maior de sua iniciativa em quantidade maior do que de iniciativa do executivo ou seja isso é uma mudança histórica no pós 88 eu não vou entrar no mérito aqui do que foi aprovado mas só a mudança de padrão já é digamos assim já merece ser destacada ok bom então o que a gente precisa fazer é uma reavaliação dessa desse conhecimento adquirido de que no pós 88 o processo de produção legal o processo legislativo brasileiro a nível federal é dominado pelo presidente e pelo executivo isso merece ser reavaliado então tem dois elementos nessa reavaliação que tem que ser discutidos um é um problema conceitual da medida de sucesso ou seja quando os estudiosos vão lá e medem sucesso do executivo ou sucesso do presidente essa medida eu acho que não é tão adequada por que? ela não contempla a ação estratégica do presidente ou seja só encaminhar aquilo que ele acha que pode ser aprovado com a boa probabilidade ela não distingue entre o que é trivial e o que não é trivial lembrando as aberturas de crédito adicional que são iniciativas exclusivas do executivo representam quase 50% do que ele eu não lembro do que é iniciado pelo executivo ou do que é aprovado em termos total de legislação é muita coisa e geralmente são iniciativas que tem baixo interesse partidário ou seja se você pega as aberturas de crédito adicional a quantidade delas que vão a votação nominal em plenário é uma quantidade muito pequena quanto comparadas aos demais projetos de lei e por fim essa medida não contempla as alterações que o congresso faz no projeto do executivo então quando a gente começa a considerar essas coisas a taxa de sucesso já não é tão alta quanto se alardeia por aí precisa ser considerado isso a outra questão quanto a dominância é que a gente vê nos dados uma queda gradativa da dominância do executivo a partir de fins 2005 2006 ou seja a partir de então começa uma queda gradativa ainda é cedo para dizer que houve uma reversão de padrão ou seja o congresso passa a ser mais dominante do que o executivo na produção legal mas essa queda gradual e persistente até 2012 agora ano anterior ela é interessante é interessante a gente olhar isso bom diante desse novo quadro que está se descortinando digamos assim em termos de produção legal no Brasil de relações executivo legislativo eu vou então ao ponto da comissão especial quais reformas não é que meu objetivo é dizer para os parlamentares o que fazer não é isso mas o que a literatura o que a ciência política brasileira tem mostrado que seriam coisas interessantes para serem feitas para que o congresso possa realmente ter um papel mais proativo esses dados mostram que o congresso está recuperando a sua atividade legislativa a sua capacidade de iniciativa e talvez sua autonomia frente ao executivo mas isso precisa ser consolidado institucionalmente institucionalmente a gente sabe que a estrutura institucional concentra poderes no executivo e dentro da casa concentra poderes nos líderes então algumas ideias primeira delas valorizar a representação parlamentar o que significa isso no congresso brasileiro a gente sabe em função da predominância do executivo é muito comum os congressistas procurarem carreiras no executivo e eu não estou dizendo apenas executivo federal executivo estadual e até municipal nas capitais então valorizar a representação parlamentar dentro do congresso mais incentivos para uma carreira legislativa congressual reduzir o custo de ser oposição ao governo a gente sabe que ser oposição ao governo é muito difícil e isso desestimula você manter uma carreira legislativa se você quer ter uma posição independente outro aspecto importante fortalecer as comissões permanentes significa o que significa em termos institucionais restringir o uso de medidas provisórias medidas provisórias uma boa parte da produção legal é feita por meio de medidas provisórias medidas provisórias a gente sabe não passa pelas comissões permanentes passam por comissões especiais ad hoc e que onde a proposição de lei não pode ser devidamente examinada a comissão permanente é o local institucional para exame das propostas de políticas públicas de lei talvez restringir o uso de medidas provisórias e restringir a criação de comissões especiais aquelas comissões especiais não desse tipo mas aquelas que são constituídas ad hoc para examinar projetos de lei ou seja quando o projeto de lei tem que ser encaminhado a mais de tantas comissões permanentes constitui-se especial o problema da comissão especial é novamente a composição dela não necessariamente vai refletir a composição das comissões permanentes que é onde se supõe tem a expertise existe a expertise para se analisar a proposição de lei e por último entre as propostas de mudança fortalecer o poder de alocação do congresso isso é uma bandeira de alguns parlamentares antigos tem na casa projetos sobre isso isso talvez seja o ponto mais delicado mais difícil mas é eu acredito que de fato um congresso proativo e efetivo requer ter poder de alocação um poder de alocação maior do que hoje a constituição lhe dá basicamente alguma forma de orçamento imperativo não precisa ser todo orçamento uma parte dele e o exame do projeto de lei orçamentária pelas comissões permanentes porque não ao invés de centralizado na comissão especial de orçamento na comissão mista de orçamento seria uma forma de resgatar o papel das comissões permanentes elas tem a expertise na sua área específica na sua jurisdição elas podem analisar essa parte que lhe cabe do orçamento claro as reformas institucionais são necessárias para um papel mais proativo do congresso elas não são suficientes existe uma série de outras coisas dada a limitação de tempo aqui eu não posso tocar nelas é claro que isso tudo requer o que maior responsabilização do parlamentar maior dedicação uma série de coisas então apenas mexer nas instituições não vamos achar que isso resolve isso é a meu ver condição necessária tem que se pensar como fazer em que tempo fazer e sempre tendo em mente as implicações né então que tipo de implicação normalmente é pensado a palavra que surge numa hora dessa é governabilidade essa é o que o executivo adora tudo isso a concentração de poderes o uso de medidas provisórias para garantir a governabilidade tudo bem tudo bem de fato o congresso tem os seus problemas uma casa altamente fragmentada em termos políticos ainda tem um problema de disciplina partidária isso de fato no processo de decisão coletiva são complicadores esse risco deve ser levado em conta porém o risco para a governabilidade que existe hoje não deve ser lido como aquele que existia há 25 anos atrás e que informou a concentração de poderes na constituição de 88 o cenário de fim dos anos 80 e começo dos anos 90 é totalmente diferente do de hoje naquela época o país vivia uma crise econômica séria um processo sério né de desestabilização do estado e tudo mais hoje o cenário é totalmente diferente então para fechar a minha fala aos 20 minutos são duas as ideias fortes talvez que eu queira deixar registradas aqui primeiro é que a concentração de poderes não mais se justifica por conta de um suposto trade-off ou seja o que os economistas gostam de usar esse termo entre representação e governabilidade ou seja a ideia de que se eu fortalecer o congresso se eu fortalecer a representação parlamentar o país perde em governabilidade em capacidade de produzir decisões em tempo hábil decisões relevantes em tempo hábil eu acho que esse dilema depois de 25 anos tem que ser repensado eu não sei se ele existe hoje ou pelo menos certamente não existe com a força que existia há 25 anos atrás e outra ideia a força é que de fato aumentar a qualidade da democracia brasileira se esse é um objetivo ele passa necessariamente pelo fortalecimento do congresso não tem como escapar a questão é como efetivar isso como fortalecer o congresso sem claro que o país caia em algum tipo de problema de governabilidade mas isso é necessário obrigado nós agradecemos a participação do doutor Acir Almeida passamos ao nosso terceiro expositor que é o doutor José Celso Cardoso Júnior também do IPEA é diretor de monitoramento do plano plurianual então vamos ouvir o doutor José Celso Cardoso Júnior muito boa tarde a todos e todas queria inicialmente agradecer a oportunidade o convite em nome dos deputados Saraiva Felipe e Rogério Carvalho cumprimentar toda a Casa Legislativa para organizar pela iniciativa não só do seminário em si mas sobretudo pela iniciativa da instauração dessa comissão cujo tema é da maior relevância para a quadra histórica que estamos atravessando no país onde o tema novamente da reforma do Estado se coloca de maneira bastante premente eu vou aproveitar as complementariedades de formação e de e de trajetória profissional e de trabalho de cada um da mesa para poder fazer uma abordagem um pouco diferente dos anteriores um pouco mais panorâmica levando em consideração o fato de que como foi colocado na documentação que recebemos prévia ao seminário de orientação se chamava atenção para dois aspectos muito relevantes primeira questão ligada ao fato de que nesse ano estamos comemorando ou comemoraremos em breve os 25 anos da constituição de 88 e isso por si só já é um fato dos mais auspiciosos para o país no bojo dessa comemoração em segundo lugar a oportunidade de colocar em pauta e em relevância política no debate contemporâneo a discussão sobre a reforma do Estado em alguns temas que estão ligados a esse assunto eu vou fazer uma abordagem sobre mais da ótica do executivo para até mesmo poder complementar a fala do meu colega Ciro do IPEA em especial do que eu vou chamar aqui de função planejamento governamental ou de reativação do protagonismo de certo protagonismo estatal em termos da agenda de desenvolvimento que temos pela frente muito bem eu queria inicialmente chamar atenção para o contexto histórico atual no qual estamos inseridos que estamos vivendo quer dizer do ponto de vista do executivo do tipo de articulação Estado mercado sociedade que vivemos ao longo do período republicano no Brasil muito claramente nós tivemos um período em que o Estado teve um papel protagônico importante dentro desse protagonismo uma função um planejamento relevante do ponto de vista da organização das capacidades da nação para fins do desenvolvimento um período de aproximadamente 25, 30 anos de declínio desse protagonismo em conjunto a isso declínio da própria função planejamento dentro desse quadro com consequências bastante complicadas para grande parte dos indicadores econômicos sociais políticos etc do país esse período talvez não seja totalmente perdido certamente não foi pelo fato de que ele se deu num contexto de redemocratização da sociedade brasileira do início dos anos 80 até a atualidade e de reinstitucionalização da política no Brasil de certa maneira então o que a gente está vivendo hoje nos anos 2000 de certa maneira é uma combinação muito feliz virtuosa do ponto de vista histórico mais geral entre um certo uma certa recuperação da capacidade de crescimento da economia e eu não me refiro aos dados de conjuntura desse ano do ano passado etc eu estou colocando a questão de uma perspectiva mais de médio e longo prazo ou seja uma certa recuperação dos fundamentos econômicos que permitem ao país pensar numa trajetória de crescimento mais elevada e mais sustentável ao longo do tempo em combinação com uma estratégia de combate efetivo à desigualdade e pobreza que se demonstrou muito eficaz nos últimos 10, 12 anos e não menos importante num contexto de aperfeiçoamento da própria democracia no país e de institucionalização de novos canais de democratização e de participação da sociedade nas decisões políticas relevantes de certa maneira puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui eu diria que grande parte dos resultados recentes que a gente observa que eu sintetizei nessa tria de recuperação do crescimento combate às desigualdades e pobreza em contexto democrático grande parte desses resultados de certa maneira estavam espelhados nos planos plurianuais sobretudo esses dos anos 2000 para cá 2004 para cá sobretudo em que se buscou consolidar uma certa estratégia de desenvolvimento ao longo desse período é óbvio que os pontos principais dessa estratégia que foram se anunciando ao longo desses anos um modelo de crescimento baseado no consumo de massa a questão mais recente da recuperação de investimentos em infraestrutura a questão agora mais atual do combate às desigualdades regionais a contemplação da dimensão ambiental para fins das agendas de desenvolvimento enfim uma série de questões que foram surgindo que foram ao mesmo tempo complexificando a agenda de desenvolvimento essas questões foram sendo enunciadas politicamente na agenda do debate político desse período foram se transmutando de certa maneira em políticas públicas até certo ponto consagradas pela constituição uma parte delas importante outra parte consagrada pelos planos de governo que foram se estabelecendo nesse período de modo que a gente tem uma série de indicadores relativos ao período recente muito positivos o próprio PPA como peça importante do executivo para fins de organização da sua política pública foi ganhando estatura em termos de orçamento em termos de poder de mobilização de capacidades etc eu não vou chateá-los com os dados todos que estão aí apenas para mostrar alguns dados que vão ficar como contribuição aqui da apresentação para fins de divulgação mais ampla se for do interesse da comissão mas apenas para enunciar que esses dados que mostram uma ênfase do orçamento por meio do PPA nas políticas sociais mais recentemente nas políticas de infraestrutura como mostram os dados estão associadas a decisões muito difíceis de serem tomadas e implementadas e sustentadas ao longo do tempo mas decisões que ao fim ou ao cabo conseguiram trazer para baixo o patamar de inflação o patamar de juros da economia como um todo o aumento das divisas internacionais o aumento da disponibilidade de crédito público para projetos de investimento de médio e longo prazo por meio do BNDES e outros bancos como está expresso ali uma redução concomitante da dívida pública sobre o PIB evolução em termos reais do salário mínimo que tem uma importância estrondosa do ponto de vista da estruturação do mercado de trabalho e portanto da sustentação do novo padrão de renda e de consumo de dois terços praticamente das famílias brasileiras ou seja uma série de indicadores que foram se anunciando a queda da taxa de desemprego etc que chamam atenção para um aspecto crucial com o qual eu vou me debater agora e que remete a esses pontos que a comissão sugere que sejam debatidos qual é hoje a amplitude da ação de estado considerados os seus três poderes não apenas o executivo para fins de mobilização de capacidades da nação para fins de mobilização ou de acionamento dos instrumentos de governo rumo a uma agenda de desenvolvimento que hoje sabidamente extrapola a dimensão econômica incorpora muito fortemente a questão social não descuida ou não pode descuidar da questão ambiental faz jus a um novo protagonismo internacional do Brasil do ponto de vista das relações geopolíticas ou seja você tem um conjunto hoje de elementos que complexificam a agenda do desenvolvimento e que tornam necessária um repensar sobre o estado que temos sobre as capacidades desse estado para a mobilização de recursos em prol ou em torno de uma agenda de desenvolvimento de médio e longo prazo dessa natureza complexa e altamente participativa como temos tido hoje então eu diria por meio desse quadro resumo que está ali expresso que o desafio colocado para os próximos mandatos presidenciais e diria até mesmo para algumas próximas gerações de brasileiros é de como combinar esses elementos do estado de modo a que tenhamos um estilo de desenvolvimento de certa maneira mais concetâneo com os padrões civilizatórios da contemporaneidade eu estou me referindo basicamente a relação que o estado estabelece do ponto de vista horizontal na relação entre poderes que eu não vou me deter aqui por conta dos outros especialistas que estão na mesa para falar desse assunto da relação obviamente vertical que se estabelece num país federativo como o brasileiro com as complexidades e complicações da questão regional e territorial num país de dimensões continentais como o nosso esses todos os assuntos que estão sempre na pauta inclusive na pauta legislativa a questão da relação do estado com a própria economia em modos capitalistas ou seja a relação com o mercado que se dá não apenas por mecanismos e instrumentos de regulação e indução mas também pode se dar de modo legítimo e eficaz por meio de instrumentos de atuação direta do estado sobre o mercado como isso se demonstrou recentemente tem se demonstrado a relação do estado com as dimensões propriamente representativa da democracia mas também com as dimensões participativa da democracia tal como tem se colocado atualmente no debate estaria em curso no caso brasileiro até na vanguarda da experiência internacional arranjos institucionais bastante sui generis e bastante inovativos no ponto de vista da relação da sociedade ou da cidadania de modo mais direto com o estado que sem descuidar e sem desmerecer ou desprezar a importância da relação representativa por meio do parlamento coloca um elemento adicional até certo ponto novo a tensionar inclusive as relações da sociedade de modo geral da população com o próprio estado então aí tem enfim para fins de um estabelecimento de uma certa pauta de trabalho de discussão de reforma propriamente do estado uma série de questões que perpassam cada uma dessas quatro dimensões eu não vou ter tempo de me deter nelas especificamente podemos aqui explorar algum aspecto específico se for do interesse da plateia na hora do debate um aspecto adicional interessante que me parece oportuno de ser trazido aqui a discussão é a de que a despeito do protagonismo do executivo em termos da configuração das políticas públicas da implementação das políticas etc diria eu recuperando aqui um triângulo famoso do economista chileno Carlos Matos que não basta você ter uma ideia de projeto de desenvolvimento não é coisa que em si mesmo já não é algo trivial não basta até mesmo você ter bons planos plurianuais que é o instrumento constitucional formal para organizar ação estatal através das suas políticas públicas diria que isso embora possam ser condições necessárias para uma agenda de desenvolvimento de qualquer natureza essas são condições insuficientes como sabemos para que essas agendas ou essas políticas se realizem ali nesse quadro nesse triângulo se chama atenção para questões de tipos tais como as que já foram até colocadas aqui nessa mesa em primeiro lugar a questão da capacidade dos governos a cada momento constituírem coalizões em prol da governabilidade como bem colocou o Assir e se coloca também de maneira igualmente importante a questão de como o Estado organiza internamente os seus recursos para fins de mobilizar as capacidades das energias em prol da implementação das políticas em cada caso estamos falando das estruturas de governança ou da capacidade de governar de modo mais explícito tal como inclusive foi comentado também pelo nosso colega Ingo Wolfgang ou seja são questões que problematizam que complexificam no fim das contas toda essa agenda que a gente discute de reforma do Estado e que precisam ser levadas em consideração na hora da definição de planos estratégicos de desenvolvimento que se realizam concretamente por meio do que hoje se consagrou chamar de políticas públicas algumas talvez com natureza mais específica de Estado tais como essas consagradas na Constituição e definidas aqui pelo Ingo algumas outras talvez com perfil talvez mais de governo legítimas por serem inclusive referendadas pelo voto popular e garantidoras de determinados projetos políticos partidários de determinados mandatos mas ao fim ao cabo o que eu queria chamar atenção é para o fato de que políticas públicas em qualquer dos contextos são ou podem ser vistas como a forma de manifestação ou uma das formas de manifestação do poder público estatal decorrente da assunção de funções consideradas historicamente ou originalmente indelegáveis ao setor privado sejam funções clássicas ou funções contemporâneas e aí você poderia fazer todo um histórico de constituição das políticas públicas no país algo que evidentemente não vai dar tempo de fazer aqui mas que eu deixo como sugestão de leitura desse aspecto no sentido de mostrar como o Estado brasileiro ao longo do período republicano foi institucionalizando determinadas funções indelegáveis ainda hoje bastante caras a demonstração de capacidade para fins de mobilização de recursos ao desenvolvimento como são as funções tributação como são as funções de controle de avaliação de gestão a própria função planejamento enfim e questões que podem ser chamadas de funções mais contemporâneas que são as funções típicas do século XX funções ligadas à organização das políticas de educação saúde previdência trabalho e por aí vai infraestrutura e tudo mais até chegarmos ao século XXI com uma pauta de políticas de novíssima geração que talvez possam ser colocadas dentro desse escopo as políticas de direitos humanos as políticas transversais de igualdade racial de políticas para as mulheres de juventude esse pacote de políticas que vai se institucionalizando ao longo do tempo que vai assumindo formatos específicos em cada caso a cada momento mas de certa maneira vão sendo assumidas pelo Estado como políticas necessárias a essa estratégia mais complexa ampla heterogênea e difícil muitas vezes que inclusive contraditória de desenvolvimento que temos pela frente para finalizar queria mencionar apenas a questão de que há um pacote de funções consideradas administrativas consideradas meio dentro desse leque que são as funções que comumente se chama de funções típicas de Estado ou funções ligadas ao núcleo estratégico de Estado enfim uma série de denominações mas que ao fim ou ao cabo se referem a esse circuito que vai obviamente mais para fins didáticos do que propriamente para fins de se explicar como realmente as coisas acontecem quer dizer ao fim ou ao cabo essas funções elas coexistem o tempo todo e competem internamente por recursos atenção espaço etc mas que didaticamente talvez seja conveniente separá-las em funções do tipo de formulação de planos e políticas do tipo orçamentação tributação gestão etc ou seja quando a gente fala de uma agenda de reforma do Estado a gente obviamente está sugerindo a necessidade de alargar o leque ou olhar desse tipo de discussão para uma agenda que vai muito além da agenda de gestão pública propriamente dita uma agenda que vai para as discussões sobre a função tributação dentro da sociedade as discussões que remetem para a questão do peso e participação da função controle dentro da sociedade para as funções que inclusive remetem para a questão da democracia ou da relação da sociedade com o executivo de modo geral o que tem a ver com esse quadro aí como eu mencionava anteriormente quer dizer para além da necessidade de fortalecer a casa parlamentar estrito senso para fins do próprio fortalecimento da democracia existe na pauta hoje colocada a necessidade de organizar formas institucionalmente novas de fazer com que a sociedade se relacione com a política pública com o poder executivo de modo geral quer dizer essa proliferação de conselhos de políticas públicas de conferências de audiências públicas e outros tantos mecanismos de interface da relação Estado-Sociedade que estão hoje bastante desenvolvidos até certo ponto na sociedade brasileira colocam para a gente a questão da possibilidade de não só caminhar no sentido da institucionalização dessa relação como no sentido de alargar até mesmo por meio da casa legislativa essas interfaces e essa penetração dos anseios populares e a justa contaminação desses anseios no que diz respeito a formulação e implementação das políticas é óbvio que estamos diante ainda de uma trajetória por ser construída relativamente a esses pontos destacaria cinco questões que ainda permanecem como desafios estruturantes dessa agenda de renovação de um certo protagonismo do Estado dentro da sociedade brasileira em particular da função planejamento governamental a questão ainda de termos que avançar em mecanismos instrumentos em fóruns para o aprimoramento da construção de uma visão estratégica de futuro de médio e longo prazo para o país algo que essa casa tem obrigação inclusive constitucional de fazer diria em segundo lugar que é muito caro hoje a função planejamento o aperfeiçoamento de mecanismos de articulação interinstitucional e sobretudo de coordenação ou de estratégias de coordenação de implementação de políticas públicas sem o que os avanços institucionais que tivemos nos anos recentes talvez se percam em problemas muito até certo ponto triviais de execução como foi colocado aqui vivemos um déficit de execução das políticas públicas como o doutor Ingo colocou que se refere entre outras coisas a ainda baixa capacidade de articulação de coordenação do executivo nesse caso sobre suas políticas nós precisamos dotar essa função planejamento de um forte teor prospectivo e propositivo não bastam construções de cenários nós precisamos construir cenários dentro de uma trajetória que nos interessa perseguir a questão do teor democrático participativo as experiências que conhecemos mundo afora inclusive no Brasil de sucesso relativo da função planejamento se deram na maior parte das vezes em contextos muito autoritários ou extremamente burocráticos então nos cabe promover uma renovação da função planejamento que incorpora a dimensão participativa democrática nessa função e por fim a questão ética que remete para as agendas da república e da própria democracia terminaria apenas colocando aqui alguns pontos que me parecem cruciais para uma agenda renovada de reforma do Estado levando em consideração obviamente o contexto brasileiro inescapável como sempre e esse tópico sempre aparece em todos os debates sobre o assunto a questão da reforma tributária e fiscal mas de que tipo reforma tributária independente de se fatiada ou não mas o fato é que ela tem que estar orientada por um vetor progressivo de arrecadação a reforma tributária que interessa fazer ao país é uma reforma nessa direção de mudar a estrutura de tributação para um perfil mais progressivo e progressista de certa maneira na arrecadação e redistributiva no gasto o nosso gasto público aliás ele é redistributivo em grande medida sobretudo o gasto social ele é redistributivo mas o seu poder de impago o seu impacto por exemplo na redução da desigualdade mesmo no combate à pobreza se vê limitado pelo fato de que a estrutura de financiamento desse gasto ela é muito regressiva no Brasil esse é um ponto fundamental para a agenda de reforma do Estado que queremos no século XXI segundo ponto a questão da reforma ético-política nos sistemas de representação e de deliberação algo que eu não preciso me alongar dado que trata-se de outra agenda bastante presente nessa casa no contexto atual a questão da reforma do ponto de vista das políticas públicas que avance na organização ou na difusão de uma cultura de direitos dentro da sociedade eu vou resumir isso por meio do que tem se colocado no debate sobre o assunto como sendo o avanço da tal da plataforma DESCA DESCA sendo a sigla para direitos humanos econômicos sociais culturais e ambientais isso conforma um pacote comum de direitos que não tem hierarquia interna entre eles e todos precisam ser devidamente acoplados a uma ideia de cidadania por fim a questão que remete a uma discussão mais econômica inescapável que é como compatibilizar uma agenda de crescimento num contexto de esfacelamento para dizer o mínimo das nossas recursos naturais em geral então se trata de uma agenda também de reforma de Estado não apenas uma agenda de reforma da economia como um todo ou da economia capitalista em particular mas uma agenda que o Estado precisa encampar no sentido de promover uma verdadeira revolução técnico-científica e produtiva no caminho de soluções rumo a uma economia verde como tem sido colocado onde a educação ambiental ganha uma importância diferenciada e de encaminhamentos inovativos que passam pelo protagonismo estatal ou por uma articulação Estado-mercado de tipo diferente da que temos vivido até o momento bom era um pouco esse panorama que eu queria colocar para que a gente possa talvez organizar uma pauta de trabalho em torno da reforma do Estado e desde logo nos colocamos à disposição dessa casa para esse tema obrigado nós agradecemos a exposição as contribuições do Dr. José Celso Cardoso Júnior e passamos agora a palavra para o Dr. Luiz Moreira Gomes Júnior como eu disse é jurista conselheiro nacional do Ministério Público e diretor acadêmico da Faculdade de Direito e Contagem com a palavra Dr. Luiz Moreira Presidente Saraiva Felipe muito obrigado pelo convite deputado relator Rogério Carvalho também agradeço penhoradamente o convite deputado Mário Arinja deputado Zé Genuína muito obrigado pela audiência queria cumprimentar os meus antecessores professor Ingo Sarlet Dr. Zé Celso Dr. Assi Almeida especialmente minha amiga Dr. Valéria Salgado que promove promoveu e promove no âmbito do Ministério do Planejamento eventos que discutem a questão da gestão e compartilhamento da perspectiva da gestão com a democracia Sr. Presidente eu vou discutir a questão da relação Estado e Governo a partir de uma perspectiva que leva em consideração dois problemas primeiro problema que eu proporia seria que nós estamos a vivenciar uma época de que a democracia no Brasil é um projeto inacabado então creio que seja a tarefa da nossa geração estabelecer uma discussão que tente efetivar um projeto democrático para o país a segunda questão diz respeito a dicotomia lançada entre Estado e Governo eu vou trabalhar essas duas perspectivas através de uma do que eu suponho ser um projeto ideológico de intervenção sem precedentes na política de intervenção sem precedentes na política de modo a que se estabeleça paulatina mais progressivamente uma tentativa de restrição da democracia no país e eu me refiro a duas questões primeiro passo a passo deputado Marelinge nós temos vivenciado um ambiente muito parecido com o ambiente pré-ditadura militar que é o ambiente de criminalização da política eu hoje mesmo vinha num avião com vossa excelência e nós tínhamos a gente reparava nas leituras dos jornais nas manchetes dos jornais invariavelmente toda manchete no jornal quando se refere a classe política ela enfatiza sempre algo negativo invariavelmente mesmo quando se trata de algo positivo esse positivo é revertido de modo a passar a opinião pública como se nós tivéssemos dois Brasis e por assim dizer nós poderíamos fazer uma metáfora dizendo que se trata de um Brasil do Estado um Brasil estável de meritocracia um Brasil que dá certo e um Brasil propriamente da sociedade civil ou dos governos ou do ou do parlamento que é um país mais ou menos atrasado sempre atrasado que interfere no desenvolvimento da república então a minha fala senhor presidente tem em vista essas questões levantadas e eu partirei a partir de algumas constatações primeiro lugar na ditadura militar o congresso nacional foi fechado os políticos foram interditados ou mortos ou caçados e o sistema de justiça no Brasil permaneceu não apenas aberto mas a ratificar a ditadura militar então é preciso que nós nesta casa que é uma casa política façamos uma distinção clara entre a democracia as liberdades políticas que são elas que legitimam quaisquer atuações estatais quaisquer atuações estatais porque do jeito que as coisas são conduzidas no Brasil era como se o estado fosse o modo ideologicamente estruturado para blindar para blindar as elites aristocráticas ou não de transformações que a soberania popular impele a sociedade era como se nós tivéssemos um fosso e que a democracia a democracia portanto aos governos isto é ao executivo e ao legislativo que são os que decorrem do voto os poderes que decorrem do voto pudessem dispor sobre apenas alguns interesses e alguns assuntos do país porque quando nós nos falamos nos referimos melhor dizendo a estado o que irremediavelmente nós nos referimos também é uma blindagem à atuação da política era como se um governador como se um governador ou um presidente da república ao tomar posse ao ser eleito e é por isso que esse projeto político então que passa quase que invalevelmente a permear o executivo e obter a maioria nos parlamentos a eles a esse projeto político é que é dado a tarefa pela democracia de instituir as políticas as políticas públicas a mim parece que aqui nós precisamos discutir qual é a tarefa da democracia porque nós nunca vivenciamos um período em que a democracia nós nunca vivenciamos um período tão democrático como atual já há pelo menos seis presidentes da república seis mandatos presidenciais então deputado Rogério Carvalho é preciso que nós discutamos o significado da democracia para a definição do futuro do país e do presente desse país porque não é admissível que nós tenhamos que compartilhar a agenda da democracia com uma série de privilégios de classes que ocupam o Estado e que impedem a implementação de políticas públicas simplesmente porque esta ou aquela categoria entende a política pública como nefasta eu então senhor presidente gostaria de implementar também aqui a discussão sobre uma questão que muitas vezes meu companheiro aqui o professor Ingo Sarlet há de habilitar com seus comentários é que nós no Brasil tendemos sobretudo nós do direito tendemos a desconsiderar a diferença entre direito e política era como se a política fosse refém submetida ao direito e ao direito coubesse a partir de uma teoria mais ou menos obscura se estabelecer com uma nova teologia porque se eu repare seu presidente o direito hoje ele não apenas é capaz de oferecer saídas para todas as dimensões humanas mas ele pretende por meio do ativismo judicial aqui mencionado pelo professor Ingo produzir também todas as respostas todas as respostas e nós esquecemos que o atual estado constitucional brasileiro não é simplesmente um estado constitucional é um estado democrático essa é uma questão que precisa ser posta como por exemplo posta foi na Alemanha né Alemanha até hoje professor Bonifácio Andrada não detém uma constituição simplesmente porque a sociedade alemã jamais foi capaz de pela democracia produzir um ordenamento jurídico legitimado pelo voto foi um arranjo a Alemanha ocupada produziu uma lei fundamental que deveria ser legitimada pelo tribunal constitucional então é preciso que nós tenhamos em conta a dimensão da democracia brasileira de produzir e desta casa do congresso nacional como o protagonista maior para a solução das questões o que é que nós temos nós temos e aí o parto eu tenho mais 12 minutos é preciso que nós então admitamos algumas considerações primeiro que é perfeitamente possível um estado de direito sem democracia um estado de direito sem democracia e um com o supremo tribunal federal no caso brasileiro que legitimou o estado anterior só quem legitima a atuação do estado é a política não é o direito não se governa por súmula vinculante nem por mandato de segurança e nem por habeas corpus é preciso nesse caso então que a sociedade brasileira e esta casa é uma casa extremamente generosa senhor presidente porque ela recebe todo tipo de crítica e enfrenta essas críticas e essas crises como corolárias de uma sociedade secular em que todas as questões precisam de resposta por exemplo nos nos no sistema de justiça seja no judiciário seja no ministério público a transparência de um e de outro nem de perto se aproxima a transparência praticada ou na câmara ou no senado mas nem de perto nem de perto por exemplo quem desejar verificar qualquer dado de qualquer membro do ministério público no Brasil tem que registrar se por meio de seu CPF CPF fica registrado para verificar quem teve acesso a que dado o que seria inimaginável no congresso nacional então primeiro é preciso que nós tenhamos a clareza de rediscutir o papel da política não é possível que uma sociedade que se pretenda livre queira estabelecer outro método de definição do futuro que não a política essa é a primeira questão a segunda questão o sistema judicial atual a ordenação atual a composição seja do judiciário e seja do ministério público é uma invenção da política da política nacional o ministério público especialmente não há nenhuma em nenhuma sociedade do mundo uma instituição como o ministério público brasileiro nenhuma nem na Europa nem na América do Norte ou seja uma instituição que tem tantos poderes tantas prerrogativas e tantas missões como o ministério público brasileiro só existe aqui então o congresso que é tão atacado por N motivos não pode ser atacado por esse porque o sistema constitucional brasileiro atual não é obra dos juristas é obra da política as liberdades fundamentais no Brasil todas elas e as instituições republicanas são filhas da democracia filhas do congresso nacional então quando nós falamos na relação direito e política nós precisamos partir do pressuposto que no Brasil em especial no Brasil em especial que soube que soube fazer uma transição de um regime ditatorial com matriz jurídica habeas corpus eram denegados os tribunais permaneceram abertos legitimando a ordem da ditadura então houve direito na ditadura o que não foi a política ou política praticada com legitimidade então repare qual é o nosso o nosso paradoxo a política que faz a democracia quando da existência da democracia ela passa a ser então como que submissa aos a criatura passa a ser o criador passa a se submeter a criatura eu caminho para o final presidente para tentar demonstrar ou pelo menos colocar as questões que é preciso que nós desinterditemos a política no Brasil é preciso que seja estabelecida a possibilidade de governos eleitos democraticamente seja nas prefeituras seja no governo dos estados ou na presidência da república poderem sem os empecilhos ora vigentes estabelecer aquilo que o povo lhes delegou porque hoje o que nós observamos é que quanto menor a esfera de poder mais o poder municipal no caso está submetido ou ao ministério público ou ao judiciário ou as diversas controladorias da união ao aquilo que a presidenta Dilma chama de órgãos de controle há circunstâncias que de tal modo aflito está o prefeito que era melhor era mais recomendável entregar a chave da prefeitura ao ministério público ou ao judiciário era como se o pacto federativo não valesse nessa situação o pacto federativo não valesse nessa situação porque os municípios seriam rigorosamente os marginalizados da cena política quanto menor mais submetido então o que é que eu preciso discutir quem é legitimado quais são os entes legitimados para dirigir a república porque uma coisa é a tarefa que os políticos são incumbidos pelo voto outra diferente é aquela de regulação da ordem jurídica as quais tarefa essa que é confiada ao judiciário ou ao ministério por causa dos órgãos de controle por fim senhor presidente nessa tarefa de efetivar ou de tentar efetivar a democracia creio que seja importante que nós discutamos duas proposições ainda tem cinco minutos a primeira é preciso rever o papel que o congresso nacional conferiu ao judiciário no brasil com a emenda 45 com a súmula vinculante e com a súmula impeditiva de recursos mas sobretudo com a súmula vinculante de fato nós temos uma supremacia judicial que se realiza pelo supremo tribunal federal e peladinho por que? porque na súmula vinculante inadim lembrado aqui pelo professor deputado Bonifácio Andrade uma decisão judicial do supremo tribunal federal ela vincula subordina portanto a administração direta e a administração direta ora o que nós estamos a fazer? a dizer que o mandato obtido das urnas ele sofre uma restrição tal que ele há de governar a partir dos restos que a supremacia judicial impôs segundo lugar então é preciso que nós que a sociedade brasileira discuta a abrangência e a legitimidade da súmula vinculante segundo que discuta o papel da justiça eleitoral a justiça eleitoral no Brasil há muito ultrapassou as suas competências há muito não é concebível não é admissível que a sociedade civil quando reunida para deliberar e para escolher os seus governantes se submeta a uma intervenção de juízes e promotores eleitorais ao mesmo tempo em que há essa intervenção essa justiça eleitoral que é o laboratório no Brasil da supremacia judicial não tenho mais mínima dúvida deputado de emenda ela passa a exercer sob sua erge três funções função eleitoral a função judicativa propriamente dita em que ela dirime conflitos ela passa a ter função executiva e ela passa a ter função legislativa por exemplo a justiça eleitoral se posiciona sobre criação de partido político sobre divisão de verba partidária como é que uma criação que é tipicamente da sociedade civil se submete aos Estados então é preciso que nós constituamos uma outra instituição diferente da judiciária para exercer tais funções a função de organização e a função normativa que ora é exercida pela justiça eleitoral então do ponto de vista esse seria uma primeira perspectiva seria uma correção dos rumos uma revisão da súmula vinculante e da justiça eleitoral a outra para concluir senhor presidente a gestão no Brasil está absolutamente regida pela lógica do não fazer porque a lógica do não fazer quanto menos riscos corre o gestor menos submetido ele estará a uma ação de improbidade administrativa então então hoje no Brasil o bom gestor o gestor criativo o gestor que aponta para a superação dos problemas do status quo ele fatalmente deixará seu mandato eu me refiro ao gestor honesto o que não cometeu nenhum tipo de ilicitude nenhum tipo nenhum crime ele sai com 10 15 processos de improbidade em que ele terá que arcar pessoalmente com a sua defesa claro está que aqui nós temos uma interdição na política claro está que é uma interdição na política ainda mais porque a lei de improbidade administrativa é uma lei de tipo aberto seu presidente então o ímprobo é o ato que o ministério público e que o juiz entenderem como tal é preciso que repare o seguinte quando nós nos referimos a uma lei de improbidade administrativa com tipo aberto nós não estamos a discutir aqui aquilo que é habitual que essa casa sempre houve quando há qualquer proposição nós não estamos a discutir uma medida que vá que vá gerar qualquer tipo de estímulo à corrupção que também nós estamos com esse problema nenhuma questão mais pode ser discutida no Brasil porque tudo gera corrupção esse é um argumento padrão utilizado se estabelece assim esse algo é em defesa da corrupção então ele não pode ser que ele ouça uma blindagem ideológica então é preciso constituir uma lei revisar a lei de improbidade administrativa porque a gestão no Brasil ela é absolutamente submetida a esse tipo de ação ora se ímprobo não é aquilo que eu faço mas aquilo que o outro arbitrariamente define como tal eu tenho uma submissão total da gestão aos órgãos de controle então o que é que é preciso fazer é preciso estabelecer aquilo que o judiciário e o ministério público tem nas suas leis respectivas leis orgânicas que é tipo fechado nenhuma nenhuma categoria do sistema de justiça seja o ministério público seja o judiciário aceitaria que as infrações que suas infrações disciplinares fossem regidas por leis de tipo aberto como é a improbidade administrativa então é preciso estabelecer uma nova lei de improbidade administrativa por fim é preciso a construção brasileira tem 20 anos a construção brasileira é diferente da americana ou da alemã que se quer constituição não é por carente da política é preciso que nós que a instituição brasileira seja capaz de perguntar quais são os entraves que a administração pública brasileira enfrenta porque não há meios senhor presidente de desentravar a gestão pública brasileira de realizar uma obra de construir um viaduto uma estrada um megaprojeto com o atual sistema de gestão com o artigo 37 é preciso uma emenda à constituição que transforme a legalidade do artigo 37 pela legitimidade de modo que o bom gestor o gestor criativo seja estimulado a entrar na política senhor presidente eu fui de uma geração que ser político era o desejo de todo estudante de direito era o principal objetivo dos estudantes da minha época queríamos ser deputados senadores prefeitos hoje quase que invariavelmente a política está tão criminalizada por esse tanto de questões anteriores que nós discutimos que todo mundo quer fazer concurso todo mundo quer ser carreira de estado ninguém quer ser governo então são essas as considerações muito obrigado pelo convite queria agradecer a participação do doutor Luiz Moreira Gomes Júnior e passar a palavra a nossa representante feminina aqui entre os expositores a doutora Valéria Bigonha que é diretora do departamento de inovação e melhoria de gestão do ministério do planejamento orçamento e gestão com a palavra por até 20 minutos a doutora Valéria Bigonha deputado Saraiva Felipe presidente desta comissão deputado Rogério Carvalho relator da comissão e grande parceiro do ministério do planejamento especialmente no projeto do ciclo de debates de direitos de gestão e gestão e gestão pública nosso brilhante professor Luiz Moreira doutor Ingo doutor Assir doutor José Celso meu colega do ministério excelentíssimos parlamentares aqui presentes especialmente deputado José Genuíno que sempre prestigiou os nossos trabalhos no ciclo de debates senhoras e senhores é uma honra e uma grande satisfação participar deste evento que se propõe a discutir temas tão importantes para a consolidação do regime democrático nacional a comissão especial organizadora deste debate incumbiu-me de abordar os conceitos de estado e governo na perspectiva da existência de dicotomia entre eles especialmente no que concerne a interesses e prerrogativas de estado e de governo e de como se deve dar a complementariedade entre esses dois conceitos para que seja garantida a estabilidade democrática embora complexa essa tarefa em muito já foi facilitada pelas apresentações brilhantes dos ilustres palestrantes que me antecederam dentre os quais destaca o meu grande mestre querido amigo professor Luiz Moreira aliás em muito eu vou repetir o que já foi dito aqui de tudo o que aprendi muito aprendi com o professor Luiz Moreira com o deputado genuíno e com o deputado Rogério Carvalho assim e na intenção de somente agregar mais alguns elementos ao debate que vai se seguir questiono o que implica a oposição entre estado e governo crescentemente mais forte em todos os setores da estrutura do estado brasileiro e que tem conduzido ao imobilismo da ação de governo mencionada aqui pelo professor Luiz Moreira considero não haver necessariamente oposição entre eles no regime democrático estado e governo são conceitos e dimensões complementares estado como condição de um povo autônomo independente autodeterminado e soberano e governo como o corpo de órgãos e agentes responsáveis por materializar a vontade do estado o regime democrático de direito representa mais do que simplesmente a união formal dos conceitos de estado e governo pressupõe a sintonia entre os interesses perenes do estado os interesses do povo e os atos de governo e se funda na representação e na participação crescentes da sociedade no processo decisório e na condução das ações de governo no aprofundamento da atividade política da sociedade de forma paradoxal a possível posição entre os ditos interesses e funções de estado e os interesses e as funções de governo é fenômeno que surge no transcorrer da consolidação da experiência democrática no país vivenciada nos últimos 25 anos sob os auspícios do texto constitucional de 88 nesse período o país realizou as seis eleições presidenciais que tivemos mencionadas já que é pelo professor Luiz Moreira em ambiente de normalidade política alcançou estabilidade econômica e implantou a responsabilidade fiscal na máquina pública fortaleceu suas instituições de controle responsáveis por uma política de transparência das contas públicas aprovou a lei que garante ao cidadão o acesso à informação sobre o governo tem adotado de forma crescente práticas participativas de gestão orçamentária e controle social e adotou uma agenda política voltada à efetivação dos direitos sociais entre muitos outros avanços seguramente temos hoje um número maior de cidadãos ativos e exigentes do que tínhamos há 25 anos atrás nossas empresas são mais competitivas inclusive no mercado externo a sociedade está mais mobilizada para a defesa de direitos e para a cooperação com o Estado nosso terceiro setor se fortalece e se organiza há novas relações de força e poder consolidando-se em ambiente democrático no território nacional e tudo isso afeta de modo profundo o papel e o perfil dos agentes e das instituições públicas no entanto apesar de todas essas conquistas temos visto avançar um processo interno de balanceamento entre as dimensões democrática e técnica no país especialmente no campo jurídico com crescente fortalecimento do elemento técnico em nossa sociedade e paulatina desconfiança e esvaziamento da experiência política como relatado pelo professor Luiz Moreira o professor Luiz Moreira inclusive já há tempos denunciava esse desbalanceamento e alertava para os perigos da substituição da atividade política pelos espaços técnicos ditos atemporais e impessoais em seu livro a constituição como simulacro indaga democracia ou constitucionalismo governo dos homens ou governo das leis soberania popular ou direito positivo estatal legítimo quem vem primeiro cotidianamente vemos esse embate descortinar-se dentro dos nossos olhos com prejuízos para a normalidade democrática seja pela tentativa de associar a atuação do profissional público provido por concurso e organizado em carreiras a interesses de Estado desvinculando dos atos de governo esses pretensamente comprometidos não com os interesses estatais mas com suas próprias ideologias seja pelos recorrentes questionamentos jurídicos sobre a constitucionalidade das ações de governo e das medidas legislativas aprovadas pelo nosso parlamento exemplo recente emblemático desse embate é o da polêmica apreciação da emenda à constituição que submete as decisões do Supremo ao Congresso Nacional nesse caso a matéria coloca nu a questão de fundo que hoje se impõe à democracia quem no sistema democrático de direito brasileiro deve ter a última palavra o setor político ou o judiciário o crescente sentimento pejorativo em relação à política cunhado na desconfiança da capacidade do parlamento e do governo de atuarem legitimamente em direção ao alcance dos objetivos do Estado tem conduzido a uma total imobilização do governo conforme palavras de Antônio Carlos Bigonha que é meu irmão procurador da república o mais grave é que tanto a imobilização das estruturas de governo quanto a desvalorização do parlamento com a demonização da política tem como pressuposto o esvaziamento da democracia pela condição subalterna a que é lançada a soberania popular isto é a legitimidade dos atores estatais investidos de poder pelo voto popular nessa perspectiva somente a investidura por concurso público baseada no manejo da técnica seria uma forma legítima para o exercício do poder público governo e parlamento passaram a serviços como instrumentos para a prática da corrupção e o centro da legitimidade deslocou-se para as instâncias técnicas porque atuam sob a estrita égide do ordenamento constitucional com base na legalidade e na impessoalidade ou seja sobre os fundamentos do estado de direito não raras vezes as denúncias de corrupção que envolvem autoridades governamentais vem acompanhadas de retração dos espaços e institutos públicos permeáveis a decisões políticas e de opiniões de que seria melhor para a eficiência do estado se o quadro de servidores público fosse de carreira estável e intelectualmente preparado para operar a máquina extremamente complexa do estado Robert Dahl que é um cientista político americano alerta que a democracia é um conceito muito mais agradável no plano das ideias do que na realidade ser democrático implica em perdas pessoais em detrimento dos interesses da maioria além disso a democracia é um processo de governo mais moroso e complexo nem sempre satisfatório por isso há quem ataque a democracia em seu aspecto aparentemente vulnerável que é a qualidade das decisões que embora tomadas de forma democrática são mais onerosas e podem ser questionadas quanto a sua qualidade técnica em grande parte esse fenômeno de esvaziamento da política tem raízes nos profundos traços culturais da sociedade brasileira particularmente no que se refere aos direitos de grupos sociais específicos e as características hierárquicas autoritárias e discriminatórias de muitos de nossos referenciais culturais amplamente sustentadas pelas grandes desigualdades econômicas e sociais do país os processos democráticos implicam perdas pessoais e em sociedades altamente estratificadas como a nossa é comum verificar o acerramento de posições em defesa de privilégios já alcançados surgem novas formas de opressão mais sofisticadas que visem em verdade preservar a preponderância dos interesses e a manutenção das desigualdades a opção de se tornar democrático não torna o estado de fato democrático é preciso alterar o modo operante dos atores e das forças políticas nacionais e especialmente os seus vínculos de poder e de autoridade em sociedades despreparadas para o exercício efetivo da cidadania com baixo interesse e ativismo político entre os cidadãos o esvaziamento da política agrava-se e muitas vezes representa um fator de repressão a mudança em favor da pluralidade e do respeito à diversidade e a evolução em direção ao ideal democrático esses são ambientes propícios a adoção de estratégias de depreciação do controle político dos cidadãos e de seus representantes diretos sob argumentações de que os primeiros os cidadãos são inabilitados ao exercício da sua própria cidadania o cidadão não sabe votar e os outros parlamentares e autoridades de governo são por natureza corruptos ineptos a tratar dos interesses públicos restaria nesse caso aos especialistas técnicos iluminados pela academia e pelo conhecimento dirigir a nossa massa séfala e apática em direção ao desenvolvimento da igualdade se depreciarmos nossas autoridades políticas a partir do entendimento de que não estamos aptos a escolher a fazer escolhas em nome próprio ou ainda de que não há em quem confiar a quem vamos delegar a defesa de nossos interesses o crescente sentimento pejorativo em relação a política e a capacidade discricionária das autoridades públicas é preocupante porque pode gerar a inviabilização do exercício das escolhas políticas e fazer retroceder os avanços já alcançados especialmente no que tange a separação e a harmonia entre os poderes públicos e a soberania popular como valor supremo da sociedade brasileira no lugar de denegrir o exercício político dentro da máquina pública e colocar em suspeição permanente os atos dos administradores e agentes públicos mais proveitoso para a democracia seria envidado esforço para melhor qualificar esse exercício e preparar a autoridade pública para um modelo de atuação mais democrático aberto ao controle social e investir na inclusão e participação dos cidadãos na vida pública fatores que são cruciais para o amadurecimento da sociedade brasileira e para a transposição do nosso modelo para um modelo político realmente com características democráticas ao participar de um evento em Brasília há alguns dias atrás tive a satisfação de ouvir o discurso do atual governador da Bahia Jacques Wagner sobre os novos paradigmas da gestão pública brasileira em muitos aspectos a abordagem do governador foi estimulante e motivadora seja porque ele se contrapôs ao senso comum de que gestão privada é melhor do que gestão pública seja por ter enaltecido o papel dos agentes políticos nacionais no contexto do governo democrático ou por haver destacado que o processo de redemocratização nacional embora jovem no qual a burocracia pública tem um papel fundamental demonstra uma trajetória virtuosa com várias conquistas concretas já obtidas ainda que estejamos muito distante do modelo ideal a administração pública amadureceu e está sintonizada com a necessidade de se reformular rapidamente a fim de cumprir seus compromissos com a sociedade com o mercado para Jacques Wagner dentro de uma perspectiva histórica 25 anos é muito pouco tempo para que o estado se consolide de fato como democrático e no entanto o governo brasileiro os diversos governos que tivemos ao longo desse tempo conseguiram êxitos respeitados estamos falando aqui de uma organização constituída de forma federativa com cerca de 5.800 unidades de poder autônomo e independência administrativa dentre municípios estados e união responsáveis por efetivar políticas públicas que garantam a ordem econômica e social do país e superem os resquícios da escravidão e os vícios adquiridos no período do regime autoritário que estão amalgamados na cultura popular e da própria burocracia o sociólogo italiano Domenico Demasi fez recentemente um elogio à brasilidade depois de copiar o modelo europeu por 450 anos e o modelo americano por 50 agora que ambos estão em crise e ainda não há um novo modelo para substituí-lo chegou a hora de o Brasil propor um modelo para o mundo defendeu o sociólogo o Brasil ainda hoje é menos conhecido e valorizado do que merece o Brasil é quase tão grande quanto a China mas é uma democracia o Brasil é quase 3 vezes maior que a Índia tem quase o mesmo número de etnias e de religiões mas vive em paz interna e em paz com os países limítrofes o Brasil é 4 vezes maior que a zona do euro mas tem um único governo e fala uma única língua o Brasil é o país onde há mais católicos mas onde a população vive da forma mais pagã o Brasil é o único país no mundo onde a cultura ainda mantém características de solidariedade sensualidade alegria e receptividade considero esse reconhecimento merecido nas palavras de Demasi a força de um país não está apenas no seu crescimento econômico mas principalmente na sua capacidade de distribuir riqueza trabalho poder conhecimento oportunidade e proteções sociais embora seja fundamental não fecharmos os olhos para os nossos problemas e desafios é preciso que tenhamos consciência dos nossos próprios valores e saibamos onde concretamente queremos chegar estabelecer esse rumo e dispor os valores nacionais são competências indelegáveis da sociedade brasileira exercidas de forma direta ou por meio de seus legítimos representantes mediante atividade política para honrar o enunciado constitucional de que a República Federativa do Brasil estrutura-se como um Estado Democrático de Direito é preciso garantir a coexistência harmônica entre esses dois elementos Estado e Governo quer como uma democracia balizada na ordem jurídica quer como um Estado de Direito que se submeta a soberania popular o regime democrático exige instituições fortes e legitimadas para superar os traços nacionais históricos de clientelismo e patrimonialismo ancorados em sentimentos de submissão e apatia que são nossos legados da escravidão ainda marcantes no seio da população brasileira urge superar preconceitos e posições corporativas o confronto entre instituições e corporações não é produtivo não leva à construção do futuro pelo contrário enfraquece a democracia não há portanto de se buscar culpa mas soluções o enfraquecimento das instituições do executivo legislativo e judiciário é um processo pernicioso que vai de encontro às bases do regime democrático Norberto Bobbio já me encaminhando para o final Norberto Bobbio alerta para a divisão abstrata e moralista dos homens de todos os homens em bons e maus e para a falsa e ingênua opinião de que a política seja a simples arte de colocar os bons no lugar dos maus em sua opinião e na mesma linha do ditado popular que a ocasião faz o ladrão Bobbio ensina que se deve olhar as instituições e não os homens e que as instituições democráticas são as únicas capazes de evitar a corrupção dos homens por fim define instituições democráticas como aquelas que chamam o maior número possível de cidadãos a responsabilidade do poder sem amarrá-los que ampliando o sufragio a participação o controle impedem alguns de tirar do poder todas as vantagens descartando todas as responsabilidades a título de conclusão fica aqui para uma reflexão final o dilema que parece de todos o mais fundamental para a democracia brasileira que é o das tensões entre política e técnica a articulação entre essas duas dimensões é fundamental para a democracia e particularmente para entender a relação entre burocracia e política por vezes conflituosa e complexa é necessário adotar as cautelas contra a exacerbação do poder burocrático que assume a forma da tecnocracia se osa da sua expertise técnica e do controle sobre os meios entretanto é preciso garantir que os espaços próprios da burocracia estejam imunes às interferências de interesses de terceiros assim como assegurar a competência técnica e compromisso dos burocratas com a democracia e com os valores éticos do interesse público há quem entenda que a política é cingida por interesses e por disputas de espaço e poder enquanto a burocracia reino da técnica é impessoal isenta profissional como nos versos de Cecília Meirelles seja assim qualquer coisa serena isenta fiel não como o resto dos homens ora a democracia é a concepção humana maculada pelas paixões pelos confrontos e pelos acordos os espaços democráticos devem ser grandes arenas onde se digladiem as forças políticas nacionais nada mais perigoso portanto do que entregar a pretensa serenidade e a isenção dos atores técnicos os espaços decisórios próprios dos atores políticos esses sim compelidos pelas urnas a se comprometerem com as demandas do mercado e da sociedade até porque a técnica não sendo política será fiel a quem muito obrigado muito obrigado doutora Valéria o presidente teve que se ausentar por alguns minutos pediu que eu assumisse aqui a tarefa de presidir a presente audiência como a vez seria minha e como eu estou no exercício aqui na presidência da mesa vou passar diretamente aos deputados que se inscreveram depois quando o presidente voltar eu faço o comentário na condição de relator estão escritos o deputado José Genuíno Mário Eringer e Alfredo Keper deputado Genuíno em primeiro lugar eu queria considerar da maior importância esse debate e olha bem um debate estratégico como esse caros colegas nós não estamos vendo aqui uma um fecho de holofotes de fotografia de cena para televisão porque isso não é fato mas se tivesse algum espetáculo que como não me tivesse o congresso isso aqui estava nós estamos debatendo o futuro das instituições mas eu acho que esse debate é importante primeiro porque ele vai repercutindo aos poucos está gravado e eu acho que nós vamos produzir um excelente trabalho eu 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 queria em primeiro lugar doutor Ingo concordar com tua a colocação de vossa excelência sobre a falta de diálogo dos poderes e isso me angustia muito que eu tenho 24 anos como parlamentar e eu vivi alguns momentos que houve diálogo com os poderes porque que frequentemente o diálogo entre os poderes é interditado porque o único poder que promove esse diálogo é o parlamento o executivo não vai poder não vai promover diálogo dos poderes porque o executivo tem um poder de mando tem um poder da agenda tem um poder de comandar o judiciário não vai promover o judiciário não vai promover um diálogo dos poderes porque o judiciário decide é da natureza do parlamento promover o diálogo dos poderes como o parlamento está enfraquecido e há um processo de crítica de desmoralização ele não promove esse diálogo nós tínhamos dois poderes fracos deputado na constituinte três os dois poderes estavam fracos o executivo fraco estava do fracasso do plano cruzado do governo Sarney e o judiciário que vinha da ditadura qual for o poder que promoveu os grandes diálogos nacionais no legislativo campanha das diretas colégio eleitoral planos econômicos cinco anos eleição direta foi aqui por que? porque é da natureza do parlamento a pluralidade isso que as vezes é visto como fragmentação como é da natureza aqui não tem uma vontade só aqui o cara tem que ceder o cara tem que ouvir o cara tem que levar desaforo o cara tem que pegar o microfone não adianta ser líder carismático no microfone de a parte é deputado não adianta o líder carismático aqui ele se dirige para as grandes multidões do palanque eleitoral aqui não aqui é outra natureza eu acho que eu concordo com a colocação do doutor Ingo agora digo que o grande problema da falta deste diálogo é isso eu me lembro de uma crise que aconteceu aqui eu participei dela uma solução imediata da noite para o dia por causa de uma medida provisória que envolvia executiva e legislativa sobre alto aumento e foi através de uma iniciativa do parlamento que a gente fez uma reunião que tinha ministério público juízes do STF ministro militar ministro da fazenda oposição e situação para buscar um acordo em 12 horas e chegar uma medida provisória e ninguém obstruir e eu entrei nesse acordo para não obstruir porque se não votasse naquele dia existia uma disputa entre o ministério das forças armadas que era o ENFA e o Supremo Tribunal Federal é isso às vezes você deixa a bola rolando rolando e ela cai não cai então eu acho que para mim eu queria concordar com a sua colocação é dizer que a iniciativa de promover o diálogo entre os poderes pela sua natureza é do parlamento a outra observação é que o Congresso é veja bem o Congresso é interessante ele percebeu o que o o que o Alceu Almeida coloca o Congresso percebeu como interferir na agenda do Executivo e ele percebeu que como os projetos do Executivo tem um comando constitucional tem um comando de prioridade além da medida provisória eu acho que hoje não tem um projeto Executivo que passa aqui sem ser emendado a disputa é na emenda porque você porque se você não fizer a emenda ele puxa a prioridade e o teu projeto não serve para nada então tem que puxar e eu 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 portanto eu estou achando que essa é uma tendência que vai se desenvolver um outro problema por causa por falta de uma reforma política é que a fragmentação que é da a pluralidade que é da natureza do parlamento ela gera uma fragmentação e essa fragmentação se acentua por quê? porque você deixa de tratar por falta de uma reforma política temas gerais e aí você discute tudo fragmentado porque o que é geral não dá voto um debate como esse aqui não dá um voto um debate sobre defesa não dá o voto sobre política externa não dá voto né sobre política e senso e tecnologia não dá voto e esses temas estratégicos acabam esvaziando a natureza do parlamento eu acho que uma reforma política é fundamental e aí esse risco só um dado aí aqui tem um risco muito grave na medida em que se fraquece as comissões de mérito você cria comissões especiais não como essa mas comissões na base na base de frentes e as frentes estão pulverizando o parlamento cada vez mais quando a comissão como ela é plural e é representação de partido você você obriga a negociação como você está enfraquecendo a comissão pelas frentes as frentes é quem concorda com o tema é monofemático aí a fragmentação se acertou mais ainda eu acrescento esse dado para a sua para a sua avaliação finalmente senhor presidente eu queria eu queria expressar minha concordância com essa ideia de que a democracia ela tem que ser democratizada no sentido de resolver esses nós né construir uma nova moldura de relação entre os três poderes tem que ter uma nova moldura inclusive na relação com o executivo os colpeiros aqui do executivo sabem e eu estive lá que é um funcionário executivo ele tende ele é tentado ele é estimulado é muito mais fácil para ele editar uma medida provisória do que vir aqui e discutir durante seis meses com a audiência pública hã? discutir um projeto em meio é da natureza então eu acho que nós temos que a mesma coisa são algumas carreiras de estado que eu acho que é muito mais fácil para elas eu vivia isso na defesa para vocês terem uma ideia eu enfrentava um problema na defesa porque os militares diziam nós somos carreira de estado com eles era mais fácil discutir porque eu dizia mas o comandante supremo de vocês quem é? é o presidente então que carreira de estado é essa que o comandante supremo é eleito? não tem autonomia porque vocês são carreira de estado mas o comandante supremo que é hierarquicamente superior é eleito então isso facilitava eu acho que no presidencialismo brasileiro que junta estado e governo numa eleição presidencial se nós não fortalecemos o parlamento com uma reforma política se a gente não fortalecer a democracia participativa via referência e plebiscito diminuindo as exigências nós cairemos no chamado presidencialismo que acentua a tendência que você colocou aí que é da vida é da natureza então eu acho que esse é um problema que a gente tem que resolver numa nova moldura a gente avançou um pouco em relação a medida provisória por exemplo hoje não tem mais comissão ad hoc porque você tem que ter uma comissão com coro né isso foi um avanço agora esse avanço podia ter se dado aqui foi fruto de uma decisão do supremo existiu a emenda constitucional também estando aqui porque se cria o conformismo não se resolve uma coisa esperando que o outro poder resolva aí você cria uma relação de dependência e de mitigar o papel do parlamento né eu acho que esse é um problema grave que nós vamos ter que encontrar nesse novo desenho de uma moldura institucional em que os poderes não podem ser inimigos nem podem ser adversários eles são do sistema democrático em que a primazia do poder político é exercida por causa do princípio que o poder é a mãe do povo e só pode ser exercido diretamente ou indiretamente nos termos da constituição essa é a primazia em última palavra quem é que toma iniciativa quem é que articula quem é que resolve o impasse é o poder que é a mãe do povo então eu acho que isso é fundamental a gente discutir eu estou apenas agregando as brilhantes posições ricas que vai ajudar muito o congresso a elaborar sugestões para fundamentar algumas iniciativas de leis obrigado deputado genuíno com a palavra o deputado Mário Eringer boa tarde senhoras e senhoras presentes um debate da importância dessa companheira eu acho que ele começa do jeito certo sabe ele começa com pouca gente ele começa sem muita cara sem muito holofote até porque quando tem muito espetáculo há uma tendência humana de participar do espetáculo e esse espetáculo ele se dilui no tempo e a gente depois só lembra dele como uma memória festiva ou coisa do gênero nós estamos assistindo há algum tempo e eu tenho a oportunidade de estar nessa casa aqui já eu tenho no mandato de 2002 a primeira eleição depois de 2006 tive a sorte e aí fica meio até complexo falar isso porque na hora eu não gostei tive a sorte de perder as eleições de 2010 ficar suplente e me deu a oportunidade de ficar de fora desse parlamento dois anos para dar uma uma olhada meio externa mesmo sabe e e essa oportunidade para mim foi uma oportunidade muito especial eu estou aqui agora vendo essa casa e esse parlamento de uma maneira um pouco diferente da que eu via porque quando você está lá fora você vê o que a sociedade está falando não é o que nós estamos achando do jeito que a gente acha e hoje não tenho dúvida nenhuma que o parlamento virou a genie sabe dos poderes nós somos o que há de pior como disse a professora Valéria ali tudo aqui o povo não sabe votar e nós somos um bando de bandidos e é muito natural que as pessoas pensam dessa maneira porque nós somos responsáveis por isso eu também estou querendo adicionar algumas coisas ao debate porque nós somos responsáveis quando a gente começou também a dar muita corda nessa história do puritanismo a gente começou a criar uma política fundamentalista exigindo pessoas perfeitas e 100% onde elas não existem as pessoas não são nós não entendemos as nuances do ser humano e não estou aqui querendo admitir desvios de conduta mas as nuances humanas que precisavam de serem admitidas nós instalamos contra o legislativo todas as baterias de enfrentamento e punição antecipada no legislativo nós perdemos as prerrogativas o parlamento perdeu as prerrogativas o parlamento não tem coragem de pegar um veto da presidência da república e botar aqui para votar o parlamento está submetido ao executivo na questão das emendas elas não sendo impositivas e não é o parlamento oposição e o parlamento situação é todo o parlamento isso precisa ser revisto a condição que o parlamento se submete e hoje todo mundo está dizendo está na cara essa questão que a gente chama de judicialização da política tem ingerência assim tem mexidas que não deveriam ser feitas tem posições que estão claramente são políticas que são claramente assumidas pelo judiciário estamos assistindo isso aí todo dia a torta e a direito todo dia então nós estamos vivendo um momento de espetáculo a sociedade do espetáculo atinge a gente também as pessoas depois que inventaram isso aqui que isso aqui deixou de ser telefone isso aqui passou a ser uma máquina de filmar isso aqui passou a ser uma máquina de fazer fotografia as pessoas estão em tempo real se exibindo e esse exibicionismo vai sacar a sociedade e acho que quando a gente começa a discutir essa relação de poder de democracia aqui nós estamos dando um passo que tem que ser um passo primeiro mesmo desse jeito com pouca gente até porque se a gente se as pessoas perceberem onde esses passos vão levar é provável que elas comecem a atrapalhar os nossos passos agora é verdade pode ter certeza absoluta disso a maneira de construir uma nação é construir uma nação eu acho com seriedade com igualdade entre os poderes com equilíbrio mas principalmente principalmente podendo colocar as pessoas e os atores nos seus devidos lugares com seu devido valor e os atores hoje políticos estão preponderando inclusive acima dos próprios poderes as pessoas os ídolos os ícones estão preponderando e eu acho que isso é uma coisa que vai ter que ser revista até na nossa maneira de nos colocar politicamente eu fui eleito eu fui deseleito eu fiquei de fora eu aprendi eu vi quando eu fui entrei a primeira vez o meu filho disse pai não vai não para te chamar de ladrão mas eu citei meio e vim ganhei a primeira ganhei a segunda perdi a terceira quando eu voltei meu filho falou assim graças a Deus você saiu minha vida tocou eu pude assistir de fora eu digo isso aqui é apaixonante porque aqui a gente discute tema e quando a gente discute um tema dessa importância realmente não dá para ter plateia não se a gente for ali para a Comissão de Direitos Humanos discutir com o Feliciano da qual eu faço parte é aí que eu dou uma barulheira danada entendeu porque aquilo é lá 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 você é o que está pegando é exatamente dois extremos de uma situação esquecendo que a pluralidade está ali no meio entendeu dois extremos então eu quero dizer para vocês para os senhores desculpa eu sou meio íntimo assim das pessoas eu vim na viagem hoje com o Luiz a quem eu conheço há algum tempo me propondo inclusive operar a mão dele ali porque ele está com um probleminha na mão para resolver e a gente vem conversando disso se nós não nos colocarmos proativamente nós vamos estar sempre reagindo como foi colocado pelo Assis se eu não me engano nós estamos sempre reagindo e correndo atrás do rabo isso aí não é a posição que o parlamento merece que o Legislativo merece é só isso para adicionar a fala dos senhores obrigado deputado Mário Ninja palavra o deputado Alfredo Alfredo Caifer do jeito que está escrito pode ser cumprimento aqui o presidente da mesa relator Rogério Carvalho os palestrantes já nominados os colegas deputados e parabéns por estarmos discutindo nós câmara um tema tão importante pela constituição dessa comissão especial eu ouço assim muito falar desses temas todos disputa de poderes eu considero que deve ter sim separação dos poderes mas nós temos que eleger qual dos poderes que deve ter mais prioridade sempre aquele que é votado eu entendo que o poder mais forte eu até advogo sempre advoguei uma mudança para um sistema parlamentarista mas o meu partido inclusive o PSDB foi um dos que defendeu isso no começo com o tempo foi largando não vejo nenhuma perspectiva disso poder acontecer mas em não acontecendo eu estou convencido de que nós temos que fortalecer o parlamento hoje nós temos um jogo totalmente desigual entre legislativo e executivo e em paralelo a isso um poder judiciário tão forte quanto os outros os dois demais mas eu penso que isso tudo nós deveríamos estar fazendo através da nossa raiz e a nossa raiz eu entendo que é a nossa constituição e por mais cidadão que seja deputado genuíno participou dela mas o mundo mudou as circunstâncias mudaram e eu estou também absolutamente convencido de que nós teríamos que estar revisando a nossa constituição e a partir desta revisão da atualização da da constituição que aliás foi escrita num momento pouco anterior a que o mundo teve uma mudança muito grande foi escrito ainda antes da queda do muro de berlim que as condições sociais econômicas enfim o jogo era diferente do que do que é hoje e a partir então dessa revisão da constituição nós podemos fazer uma revisão do nosso modelo do nosso pacto federativo não não nós não vamos sobreviver ou vamos sucumbir a médio e longo prazo se nós mantivermos esse modelo que está aí a Europa é exemplo disso os benefícios sociais avançaram tanto a economia nem sempre dá resposta suficiente porque enfim o estado não cria nada não produz nada ele apenas administra recursos todos eles vêm de produção vêm da natureza vêm da transformação o estado apenas gerencia e nós perderemos a competitividade ou não conseguiremos mais extrair da sociedade recursos que beiram hoje praticamente aos 40% do PIB de tudo que nós produzimos de tudo que nós fazemos inclusive do suor do nosso trabalhador são extraídos quase 37% de tudo que se faz e se a gente fosse pragmático e nós tivéssemos que por exemplo colocar algo em dia que é extremamente problemático na nação que a nossa dívida pública por exemplo e nós tivéssemos que acelerar deputado genuíno a liquidação de uma dívida pública nós teríamos que chegar a 45% do PIB e a sociedade não vai aguentar isso então é preciso repensar por exemplo o modelo federativo onde nós temos a centralização dos impostos todos vêm para cima e daí são redivididos quando a experiência já diz que o modelo deveria ser ao contrário deveria partir da ponta e daí repassar para os estados e os estados e municípios repassar a parte para a união o nosso sistema é diferente quase 80% dos nossos municípios desses 5.650 alguma coisa assim eles sobrevivem basicamente ao retorno do fundo de participação dos municípios do FBM quase 80% deles depende o dia que o governo federal a secretaria do tesouro fechasse a chave a gaveta e disse assim olha nós aqui por 6 meses acontece um desastre alguma coisa não vamos devolver dinheiro quebra o nosso país então é preciso repensar isso nós temos centenas de municípios pequenos com 2 mil 3 mil menos de 10 mil habitantes onde lá funciona uma câmara de vereadores onde lá funciona um prefeito onde os vereadores o prefeito vem aqui muitas vezes para nos pedir emenda parlamentar não só para causas justas sociais lá da comunidade mas vem nos pedir para construir numa pequena cidade onde a câmara de vereadores não precisa se reunir mais do que uma ou duas vezes por mês pede para que a gente arrume o recurso para construir muitas vezes uma santuosa casa de leis então é preciso fazer isso nós temos que revisar a constituição e aí a partir disso fazer um pacto uma mudança no nosso modelo federativo e aí assim fazer a reforma do estado a reforma do estado inconcomitantemente a essa discussão que nós estamos tendo entre os três poderes fazer daí sim uma reforma administrativa esse custo todo do Brasil a senhora disse Valéria da nossa competitividade mas nem tudo isso é absolutamente verdadeiro por exemplo nós estamos hoje perdendo competitividade no mundo está aí um exemplo recente agora dados da nossa economia depois de muitos anos de superávit na balança comercial nós estamos tendo déficit na balança comercial compensado unicamente por ingressos de capitais que vem ou através de operações financeiras de curto e médio prazo que vão para o mercado ou através dos investimentos diretos que são feitos se não for a isso nós já estaríamos gastando a nossa reserva que nós temos lá no exterior porque o Banco Central o Tesouro teria que lançar a mão disso porque senão nós teríamos uma uma desvalorização drástica da moeda porque é mercado exportamos menos falta dólar ele compensa então nós estamos com o dólar equilibrado nossa balança hoje não está deficitária só por eu poderia aqui ser crítico do governo sou deputado da oposição mas grande parte porque nós estamos perdendo a competitividade e quem vai se sobressair nisso vamos pegar exemplo aqui de países da América Latina que fizeram já concluo deputado mas o tema é gostoso alguns países por exemplo que fizeram a sua lição de casa aí vem a pergunta porque o Brasil cresceu 1% e países aqui do lado cresceram o Peru a Colômbia outros países cresceram mais do que a média porque eles fizeram a sua lição de casa como nós vimos e aqui eu faço uma crítica ao deputado genuíno que a sua atual presidente ela não tem atendido a lição de casa que o seu presidente também do PT Luiz Inácio Lula da Silva vinha fazendo nós fizemos a lição de casa não eu estou dizendo que não eu estou apoiando eu estou ocupado com o horário dos nossos convidados o que o Lula fez ele deu sequência veja bem é uma questão de estado o PSDB nos 8 anos do governo Fernando Henrique tomou algumas atitudes importantes que nós não precisamos atingir ao presidente até porque ele é um sociólogo social-democrata e muitas vezes até bastante socialista mais do que gente que está hoje no governo mas ele ele fez a lição de casa como por exemplo no Peru desculpe o Peru por exemplo teve um presidente chamado Alain Garcia que o escritor Mário Vargas Louça incluiu ele como um dos três patetas da América Latina ele Alain Garcia o presidente Alfonsinho argentino e Sarney eles destruíram os países por atitudes demagógicas intervencionismo e tal e o Alain Garcia presidente do Peru afortunadamente voltou para o governo e viu os erros que ele cometeu lá atrás e adotou práticas de mercado o tamanho do estado e o Peru hoje está crescendo então essa colaboração deputado que eu quero deixar aqui que eu entendo que a partir de uma reforma da constituição nós temos que encaminhar para uma reforma do estado e uma reforma administrativa se não fizermos isso nos próximos anos nos próximos tempos a longo prazo a nossa próxima geração vai sucumbir por erros que nós cometemos e não soubemos corrigir no devido tempo muito obrigado obrigado senhor presidente eu queria de imediato já passar aqui para os nossos convidados todos tem um horário partido eu queria começar com o companheiro o doutor Assi Almeida e que também tem uma pergunta para você que eu queria que você aproveitasse nas suas considerações finais dessa responder a que fatores o senhor atribui a retomada de um papel mais vivo do poder legislativo a partir de 2005 a 2005 2006 para cá pergunta de Gabriela Amorici queria que pedi também como todos tem um horário de voo 5h30 então todos tem que sair muito rápido que a gente fosse bem breve nas considerações finais isso perfeito antes de ir direto para a pergunta quer dizer só uma reflexão geral é uma comissão especial de aprimoramento das instituições eu mesmo aqui dei alguns exemplos do que poderia ser reformado em termos de instituições deputado Jânio falou de reforma política reforma institucional é assim a minha eu sempre acho sempre tem aquela posição meio conservadora as instituições elas já por um certo tempo elas adquirem uma mecânica própria elas se enraizam na lógica política então a reforma institucional não deve ser vista como algo assim a ser pensado abstratamente e com resultados esperados com certeza a reforma institucional sempre envolve uma incerteza muito grande quanto aos resultados então assim apenas uma uma ideia quanto a cuidado ao gradualismo e um pouco de talvez valorizar as instituições políticas brasileiras esse país é uma democracia que durante 25 anos desde 88 produziu uma série de reformas econômicas sociais diferentes de vários outros países da América Latina tem feito isso dentro de uma razoável estabilidade institucional então o que se reformar e como reformar tem que ser sempre tratado com muito cuidado agora indo para a pergunta diretamente o que explica a retomada do legislativo a resposta é simples eu não sei isso tudo é muito recente em termos de estudos sobre isso existe ainda muita especulação não se sabe exatamente o que está acontecendo e se essa mudança de fato vai ser permanente ou seja a gente está olhando para um novo padrão que vai se estabelecer em termos de relação executiva legislativa uma suspeita que eu tenho aqui eu já estou conjecturando é que de fato você observa ao longo do tempo uma mudança na agenda de políticas do país nós saímos de uma agenda estritamente econômica de gerenciamento e administração de crises econômicas depois da estabilização o país foi gradativamente o país eu digo a agenda política do país as leis aprovadas o conteúdo da agenda foi adquirindo um teor mais social são medidas voltadas para a regulação da sociedade para a redução da desigualdade esse é o tipo de agenda que o congresso gosta talvez a mudança do conteúdo da agenda esteja estimulando uma maior participação do parlamento essa é a explicação mais otimista digamos assim uma reputação imediata que pode ser feita ela dizer não de fato houve um aumento da produção legislativa do congresso mas grande parte dela é de leis honoríficas datas comemorativas de fato mas quando a gente tira isso quando a gente tira a produção que pode ser considerada trivial do congresso ainda assim se nota um aumento relativo na produção legal do congresso em temas relevantes ainda sem explicação obrigado queria passar agora a palavra obrigado a si queria passar para o doutor Ingo Wolfgang Sarlet obrigado bom de qualquer sorte queria primeiro lugar me sentir prestigiado porque é a terceira vez que eu participo de um debate um panel dessa natureza uma vez no cenário e a segunda vez na câmara e eu confesso que aprendo muitíssimo e vejo quanto a gente realmente precisa aprender algumas coisas adicionais em relação a gente tenta participar eu queria assim arrancar a partir da provocação na verdade uma complementação feita pelo deputado Genuíno e verdade nós temos interdições ao diálogo interdições também que foram criadas ao longo do tempo e também é verdade que foi esse congresso embora o congresso histórico que foi bem lá o deputado Alfredo o constituinte que reempoderou o poder judiciário e realocou também o papel do executivo e do próprio do executivo com a constituinte talvez pode ser agora estamos arrependidos o Russo também já disse que talvez se arrependia dos ministros que nomeou para a Suprema Corte mas de qualquer sorte me parece também que você colocar aquilo juntas com o que o colega Luiz Moreira mencionou esse processo gradativo também de empoderamento não foi acompanhado de uma reconstrução de eu repensar essas instituições as relações e é isso que nós estamos vivenciando hoje o próprio papel da justiça eleitoral hoje estou circunstancialmente temporariamente no TRE a gente percebe esse embate e de fato nós temos tido uma preocupação pelo menos o nosso TRE do Rio Grande do Sul de levar a sério as limitações ao sufragio que são limitações criadas pelo próprio congresso não podemos esquecer que as inelegibilidades foram criadas colocadas na constituição e reformuladas pelo próprio congresso o congresso na verdade então apostou na justiça eleitoral que é o órgão competente para isto o que evidentemente não justifica que a justiça eleitoral em alguns instantes também eventualmente ou por uma lacuna do congresso sem devolver a bola para o congresso como se diz que seria o mais correto que seria o mais correto se aproprie de algumas situações seja para dar respostas que até são exigidas pela mídia porque o judiciário o poder provocado não podemos esquecer que o juiz não decide de ofício ele decide por provocação e também por pressão eventualmente da sociedade em relação às suas decisões e isso é perigosíssimo realmente abrir tipos de improbidade abrir tipos de inelegibilidade de conduta vedada realmente implica numa restrição maior do que já nós temos previsto o sistema de direito positivo da atividade política o que é um perigo eu concordo plenamente com isso é um deslocamento realmente de perspectiva perigosíssimo e eu próprio é comum aquela conversa de botequim tomando café da manhã com um grupo de advogados mas tem que fechar o congresso para não reduzir a metade dos deputados não é o papel pelo contrário isso não é o papel mas essa visão inoculada para que para que não bastam 100 deputados 2 para o estado essa é uma distorção e na faculdade de direito também percebo isso nós temos hoje um aumento crescente de matérias técnicas que são importantes para o jurista para o juiz para o promotor para o advogado mas uma defasagem em relação naquilo que nós tínhamos que ter mais na base dos cursos e não só de direito que é estudar as instituições democráticas o direito eleitoral sistemas partidários e o próprio direito parlamentar e que nós temos profundas lacunas inclusive no campo do direito de formação das carreiras jurídicas que passam das carreiras técnicas que não tem sequer a compreensão da dinâmica do processo político eu acho que isso também é um investimento investir inclusive em promover nos cursos superiores e até mesmo em nível de formação secundária esse tipo de perspectiva nos currículos acho que isso é uma posição proativa que pode aperfeiçoar um tempo quanto a reforma constitucional e como melhorar esse debate deputado Alfredo eu penso que nós estamos vivendo um momento de permanente reforma talvez ainda não o suficiente só faltam algumas reformas a federativa e a política essas ainda estão precisando ser feitas de forma adequada mas também não é verdade que o congresso não esteja atento a mudança dos tempos e aos câmbios constitucionais nós temos mais de 70 emendas constitucionais bem ou mal embora tenha possa ser aqui e ali se questionar as emendas a construção tem sido reformada talvez de uma forma não muito sistemática como se desejava em vários pontos de importância ao longo do tempo tem um congresso que parece que está atento pelo menos em grande parte a uma mudança da realidade portanto promovendo mudanças constitucionais tópicas que parte pode ser criticadas parte me parece que tem sido muito produtivas para aperfeiçoar o modelo constitucional brasileiro que perde falta algumas coisas então haveria muitas outras coisas para complementar aqui não tem tempo na verdade esse é o objetivo então só que em termos tópicos dá algumas respostas em termos as provocações que foram feitas aqui e agradecer mais uma vez pela possibilidade de participar desse conclave agradecer o doutor Igor Sarlat queria convidar o presidente Saraiva Felipe para ocupar o seu seu lugar e já passar a palavra para o doutor José Celso Cardoso Júnior só para mencionar não perder a oportunidade de aproveitar uma fala do deputado Genuíno a quem dirige uma saudação especial em consideração e respeito pela trajetória política etc deputado Genuíno entre outros em sua fala aqui em grande parte de suas falas ao longo da militância política da vida parlamentar foi quem praticou e demonstrou a ideia de que democracia é conflito sobretudo faz parte da natureza política da democracia o conflito agora isso não pode significar paralisia decisória do Estado evidentemente então eu acredito que a gente está num contexto Brasil num contexto hoje vivendo um momento de paralisia decisória por conta da crise que foi aqui desnudada da relação entre os poderes entre outros aspectos que no fundo revela e reflete uma crise sobre o arranjo institucional em disputa em disputa política que estamos vivenciando necessário ou adequado a mobilização dos recursos nacionais em termos de produção e distribuição da riqueza é disso que se trata como economista e como sobretudo como cidadão brasileiro eu diria que nós precisamos reequacionar não só a relação entre poderes mas a própria relação entre estado sociedade e mercado no Brasil eu acho que esse é um fulcro da reforma do estado que temos que fazer avançar e por reforma do estado não quero dizer redução da participação do estado eu quero dizer até inspirado pela experiência internacional histórica eu quero dizer expansão da participação do estado na relação com a sociedade com o mercado expansão em bases democráticas bem dito obviamente em que controle social público sobre a ação do estado em que participação e deliberação social são elementos constituintes desse movimento de reforma de expansão da atuação do estado veja nós temos uma agenda de desenvolvimento pela frente que como eu mencionei no início vai além da questão econômica não se trata só de crescer o fazer crescer o PIB se trata de fazer crescer o PIB em simultâneo ao combate às desigualdades históricas estruturais da sociedade brasileira em contexto de aprofundamento democrático internacionalização da economia respeito ao meio ambiente ou seja uma agenda hiper complexa como é que eu vou levar a cabo políticas públicas capitaneadas induzidas reguladas etc. pelo estado sem pensar em um estado fortalecido frente às dinâmicas da sociedade do próprio mercado então um pouco nessa linha que eu queria comentar a fala do deputado Genuído obrigado bom eu passo a palavra agora ao nosso palestrante Luiz Moreira Gomes Júnior para suas considerações senhor presidente queria agradecer vossa excelência e ao deputado Rogério Carvalho pelo convite que a mim foi feito que muito me honra eu sou indicado pela câmara dos deputados para compor o conselho nacional do ministério público então pra mim esses convites funcionam como convocação e venham aqui a esta casa com muita felicidade uma das questões que acho deputado Alfredo Caife e deputados genuíno que o congresso que a câmara vai ter que enfrentar e o congresso vai ter que enfrentar diz respeito a questão da moralização da disputa política essas considerações que o professor Sarlet traz de dizer que as questões das inelegibilidades ou da questão da improbidade administrativa são primeiro estabelecidas pelo congresso é verdade isto é por anos essa casa por anos essa casa entendeu que uma certa onda moralista fosse capaz de trazer amadurecimento às instituições republicanas essa onda do espetáculo essa criminalização do adversário na política então acho que uma das questões que se apresenta à sociedade brasileira seria o de retirar o moralismo da pauta política muitas vezes falso quase sempre falso e estabelecer a política como uma obra dos homens é portanto um produto da secularidade desprovida de bases metafísicas a fim de que a política seja estabelecida como aquela que é capaz de apontar a solução das crises é isso que nós temos que estabelecer nós temos que estabelecer a pauta legislativa entender que o congresso as assembleias legislativas as câmaras municipais elas muitas vezes são alvo da questão moralista porque nós vivemos numa sociedade profundamente secular o poder mais aberto o poder que mais se parece com o cidadão brasileiro porque composta de pessoas comuns é o parlamento então é preciso que nós tenhamos que a sociedade brasileira seja capaz de apontar seus próprios rumos que nós abandonemos as figuras míticas de senhores que nos apontam o caminho é preciso então que o congresso também sobretudo o congresso nacional seja capaz de avocar para si a solução dos problemas nacionais e acho que esse caminho nos recentes debates presidente em torno da interferência ou não do supremo tribunal federal na pauta legislativa mostra que o congresso nacional é absolutamente generoso no trato das questões entre poderes então é com isso que eu agradeço as considerações aqui trazidas e especialmente o convite a minha laborada também agradecendo aos meus colegas de mesa pelo aprendizado hoje aqui vivenciando não havendo mais quem na mesa queira fazer considerações eu passo a palavra agora ao nosso relator deputado Rogério Carvalho senhor presidente primeiro eu queria eu quero agradecer a todos os convidados pelas contribuições dadas ao debate e no próximo seminário nós havíamos convidado um professor que não vai poder participar e eu queria que constasse das notas taquigráficas que o mesmo será substituído pela professora Vanessa Oliveira Batista vice-decana do centro de ciências jurídicas e comunicação da UFRJ e coordenadora do laboratório de direitos humanos da UFRJ obrigado bom eu gostaria de agradecer aos nossos convidados que de forma contributiva vão ajudar a essa comissão e achando o seu caminho que parecia no início que era uma comissão do fim do mundo ela ganhou alguma notoriedade na imprensa depois da da PEC encaminhada na comissão de construção e justiça então eu o relator o presidente foram procurados pela mídia era uma comissão que eu acho que é da mais suma importância para discutir questões sobre conflitos sim entre poderes e não é só a questão do poder legislativo com o poder judiciário não nós temos embate até do poder legislativo com o órgão assessor do poder legislativo que é o Tribunal de Contas da União parando bom essa discussão é vívida na comissão de orçamento nós temos conflito entre os procuradores entre o Ministério Público e o Judiciário nós temos conflito entre o executivo e o legislativo existe sim um nível de conflito em torno da ocupação da agenda com medidas provisórias então eu acho que foi em bom momento foi instituída essa comissão e nós estamos procurando conduzi-la ouvindo da forma mais ampla sociedade pretendemos sim na comemoração dos 25 anos da Constituição de 1988 da Constituição vigente nós a partir das contribuições trazidas a essa comissão do amadurecimento da reflexão apresentar e essa expectativa do presidente da casa tanto do ex-presidente Marco Maia do presidente Henrique Eduardo Alves é que nós consigamos produzir produzir um projeto de lei produzir alguma coisa que que tem importância assumindo que assim nós estamos vivendo um momento de judicialização da política de politização do judiciário nós estamos vivendo sim um momento de conflito e nada melhor para encontrarmos a solução do que assumirmos o que está aí a vista a olhos nus colocado na mídia todo dia e essa comissão pretende de alguma forma desfazer o papel do avestruz que enterra a cabeça na areia e na verdade se recusa e de alguma forma eu não participei de parte dos debates estava no encontro que está acontecendo aqui na Câmara entre o Legislativo e a Anvisa em parte isso eu percebi que foi dito aqui por encolhimento nosso mesmo do Legislativo até em questões por exemplo se é polêmico eu tenho 20 anos que eu participo da Comissão de Seguridade Social e Família nós não conseguimos resolver a nível da Comissão a questão de aborto no caso de fetos anencefalos não conseguimos prevaleceu ali deputado Dino na questão religiosa doutrinária metafísica e nós não conseguimos objetivamente nos escapou das mãos então tem muita ou quando vai se discutir algumas questões referentes a direitos humanos às vezes por razões eleitorais eu não estou querendo ser pejorativo ao me expressar assim há recuo também isso aí abre espaço para que o judiciário decida por nós agora a partir dessa esteira aí o que nós vemos é que existe sim algum risco de invasão de atribuições e de realmente nós temos que o poder mais representativo ou que o poder legislativo seja por captar e capturar o sentimento dos cidadãos de todos os estados um poder legitimado pelo voto na verdade nós estamos tendo uma situação de e outra coisa por culpa inclusive nossa eu acho um absurdo alguém ser derrotado no voto democrático em plenário e avisar avisar o microfone da casa que pode deixar que eu estou recorrendo a instância eu vou recorrer ao supremo ou vou recorrer ao superior tribunal de justiça eu acho que essa comissão é o espaço para nós refletirmos sobre o que está acontecendo nós estamos tentando definir num leque amplo muito amplo de possibilidades as questões mais objetivas sobre as quais nós podemos aprofundar debruçar e ao final apresentar alguma sugestão alguma solução aos nossos pares aqui no Congresso Nacional então eu agradeço ao doutor Asir Almeida ao doutor Zé Celso Cardoso Júnior ao doutor Luiz Moreira Gomes Júnior e a doutora Valéria Alpino Bigonha Salgado que foram os nossos e ao doutor Ingo Wolfang Sarlete que foram os nossos expositores hoje eu queria agradecer a presença aqui dos estudantes interessados no assunto interessados na matéria em geral estudantes de direito nós temos recebido solicitações deputados de várias faculdades perguntando se o plenário pode estar aberto a estudantes de direito aqui de Brasília pelo contrário nós pretendemos estar combinando com a secretaria da comissão eu agradeço a secretaria o pessoal da secretaria da comissão nós estamos pretendendo inclusive divulgar o trabalho dessa comissão junto às faculdades de direito uma forma de é uma forma de nós politizarmos essa discussão então eu agradeço a participação gostaria de ter a presença de mais deputados nós sempre estamos buscando uma agenda que possa favorecer a participação dos parlamentares mas eu acho que o propandamento o desdobramento do trabalho dessa comissão que eu acho que nós vamos ter algum barulho eu acho que isso aí sem dúvida nenhuma vai alertar aos nossos companheiros e companheiras sobre a importância do trabalho que nós pretendemos desenvolver e sobre o compromisso que nós assumimos de termos ao final alguma coisa mais concreta para apreciação dos nossos companheiros da Câmara e do Senado mas eu agradeço a presença de todos declaro encerrada essa reunião nada mais havendo a tratar muito obrigado para apreciação a presença Obrigado.